Relembrando, na ação passada, vocês continuaram se metendo na dungeon e vocês estão em meio um combate com diversas criaturas. Essa sala, os goblins estavam minerando as paredes. Vocês não sabem o porquê, vocês nem se interessaram na primeira vez que eu mencionei esse fato, então eu tô re-mencionando esse fato. Você mencionou esse fato? Mencionei. Você não mencionou não, doido. Eu mencionei sim, eu tenho um cara. É, eu acho que eu tava distraído demais jogando com o imobiliário com os bichos da Alexia. Eu tava concentrado. Não, não, foi na primeira luta contra o goblins que eu mencionei. Ah, ninguém lembra da primeira luta contra o goblins. Uma semana atrás, e na frente de vocês também tem esse monolito com escrituras ou quais vocês não sabem o que significa. Logo, Lorde, pode ir atacar. Mandem a carta aí já, aproveitando, né, combate. Ah, mano, né, carta. Calma, deixa eu mandar todos os meus 17 cartas. Cara, tipo, não tem como eu atacar. Olha a minha situação. Tem quantas pessoas na sua frente? Você pode trocar o D20 pra tentar passar. Os dois são pequenos. Dois nanigos do caralho. Dois anões. Caralho. Aqui, a minha carta, que é o Bill. Take the Bill. Oh yeah, Bill, sama! Isso aqui... Meu Deus, eu ia mandar duas cartas do Sukaimon, droga. Eu quase mandei a carta do outro RPG de cá. Que isso, cara? Cara, era spoilers! Massadíssimos. Cara, não é bem spoiler, já que a gente não participa. Na verdade, é spoiler pro canal. Porque vai lançar três vezes. Verdade, é história do caralho. Daqui a três vezes eu lançar. Ai, censurar é o meu pau, preguiça. A gente tá no Brasil, censura a coisa mais normal do mundo. A quantia de vezes que eu já falei merda, isso cansa porra, e não foi censurado, já... Cara, tem merdas que a gente fala e o Bill reclama. Tipo, Bill, você não é um exemplo de falador de merda. Tem merda que a gente fala e você reclama. Eu só censuraria se vocês falassem uma atrocidade, aí sim. Eu co... Mas tudo que falha a boca desse povo é atrocidade. Não, não, não. Atrocidade criminal. Não atrocidade semi-criminal. Ah, mano. Ah, vou falar... Enquanto não botar a gente atrás da grana, a gente pode continuar. É. Vamos saber. Esse é o meu parâmetro. Eu não posso falar. Não fale. Não, mandei as caras. Queria muito falar, o meme é muito bom. Não, não fala, não inventa, não quero. Cara, o bagulho é jogar RPG mandando os comandos por texto, que nem a gente evita falar merda. Comando por texto. A gente não diz todas as merdas, né? A gente não fala merda, a gente diz todas as merdas. Tá com sequência de vida aqui. Mangaram todo mundo as cartas? Não, pera aí, tem que mandar meu golã. Só isso. Cadê o gol, louca? Eu mandei todas as merdas que deveriam estar em campo. Eu tomei um susto, porque você chegou perto do mic. O cara enfiou o mic na garganta agora. Ah, razão. Eu só botei celular no meu colo, gente. Bota nos seus pés agora. É como se todos nós tivéssemos ficado no colo do Abreu. É estranho pensar isso. Nossa, que estranho do caralho. Meu Deus. Ok. Lorde ataca o Goblin 2, correto? Não, não. Eu fiz aquilo de brincadeira. Eu não sei nem onde tá o Goblin 2. Nem eu sei onde tá o Goblin 2. Ele tá morto, o Goblin 2, a propósito. Quem é o Goblin 2? É o que tá morto. Ah, o que eu explodi aqui, mano. É, você explodiu ele aqui, olha ele. Cara, eu vou tentar passar pelos dois. Vai o quê? Eu vou tentar passar pelos dois. Vou loucitar. Alexa. É, devinte de quê? Velocidade. Velocidade? Tá, peraí. Deixa eu pegar aqui a minha ficha. Deixa eu abrir aqui o Zagog. Meu Deus, cadê? Aqui. Pessoal, tô consertando o RPG. Velocidade? Beleza. A gente só não joga no lugar errado. Porra! Quanto foi? Oito. Nossa, que... Você não consegue passar. É. Você cai agora? Cara, só tenho jogado dado ruim. Ultimamente. Puta que pariu. Pô, li, o... Cara, os dois tão pequenos. Os dois tão pequenos. O Tsukaimon voa. Ele pode passar sem dado? Desde o começo ele podia passar sem dado. Você que não viu. Não, você disse que ele não podia... Não, eu disse que o Tsukaimon vai passar. Você falou não, porque eu não quero matar ele. Não comece. Não comece. Você literalmente falou não, eu vou mandar ele, porque eu quero que ele morra primeiro que eu. Meu memória é ruim, mas é boa. Que? Isso que ele falou, a memória... A memória é ruim, mas é boa. Ué. Ok, você faz o quê? Sua ironica, né? Eu preciso pensar muito bem agora, calma. Você tem cinco segundos. Ativo. Cinco segundos, não é seis? Primeiramente, vá tomar no cu. Botei um timer de um minuto. Caralho! Um minuto? Que puta da puta. Ah, porra. Cinco segundos pra um minuto. É pra ter a pressão. É pra ter a pressão. Igual a criatura marcada com o vermelho já tomaram dano. Tá. Quanto? Qual é esse timer aí, mano? Seis, cinquenta, nove, cinquenta, dez, cinquenta... É o timer mesmo, velho? Todo mundo tomou cinquenta. Treze, cem. Cara... Boa pergunta. Ah, o Tsukami vai ficar quietinho aqui, que ele tá dando o buff de agilidade pra todo mundo. Vai ficar aqui jogando o Banco Imobiliário com a gente. Ah, deixa eu restaurar aqui... Já guardei o Banco Imobiliário. Eles estão me preparando emocionalmente pro combate. Ah, então ele vai ficar jogando perto do tesouro comigo. Hazalg, your turn. Ué, a vez do Hazalg? Tadinho, né, gente? Eu não sei. Ele é sacrificado no seu turno, não no turno do Hazal. Ah, no turno dele, vai. Sacrifique ele. Mate ele logo. Mate! Calma, não, não, vamos manter no meu turno pra usar as habilidades. Não, não, vai ser no turno dele mesmo. Porque as criaturas usam habilidades muito do próprio turno. É o Antares agora, né? O Antares ainda tá na fila? Não, não, o Antares é depois do Spica. É o Xeratã. Ele é mais lento? Ele é. Foda. Ué, difícil, difícil. Vai, Xeras. Xeratã. Seis. Você vai rolar de onde? Não, não, você vai rolar pra tirar no Stray. Calma, deixa eu... Ah, eu já tinha recuperado a mana de Teretrago ele. 21. 9! Quanto de dano foi Xeratã mesmo? Ele dá... 50 no 6. 6 foi Xeratã. E 20 no 1. E 1 é ferido. Ok. Depois do Xeratã, né? O Alguede. Alguedos. Paulo Guedes. Ele tá rodeado de inimigos ali. Pode escolher. Pela antiga magia de Capricórnio. Ele bate. Ele bate. No 10. Não, no 10 não. Cara, isso foi tão anticlimático. De novo, eu falo com uma... O... O Abriu falou com uma cara de foda-se. Tipo, ó. Pela antiga magia de Capricórnio. Ele bate. Porque eu tava falando... Eu tava falando com a cara tão... Eu tava ali, não. Tipo, tão... Vendo quem ele ia bater. Quanto da... Quanto da... O GAD da... 60. O 10 foi de beijo. Boa noção de Goblin Bomba. Oh, yes, Goblin Bombas. Finalmente o meu turno. Vai se juntar uma porrada ali, mano? Ele taca uns dois no Bill. Filha da puta! Ele taca o Goblin. Ah, então eu só vou tacar ele. Vou rolar aqui. Você vai rolar em qual lugar, Bill? Decido assim. Até vou top, óbvio. O cara é muito maricas. Sou mesmo. Deu 19. Não, 19 não. 18. Falei errado. São os dois, então tem que tacar dois. Deixa eu tacar o segundo, então. Deu... Que... Deu 16 no segundo. Bater mais que é foda. 20 e... 8. 20 e 8? Acerta um e erro outro. Não, peraí. Deu quanto? 20 no primeiro, 8 no segundo. Filha da puta! Tá, acertou o primeiro. Fala aí, quantos de tudo deu? O Goblin taca a bombinha... Ih! E causa... Calma aí. Agora que eu tenho redução de 10. 40 de dano e você está queimando. Porém, se não... Ah, não. Queimar, você queima. Filha da mãe. Ah! Esse é o barulho de dor do Bill. Ah! Alexia e a Tânia. Hum... Gorninhas, né? Opa! E... E Epiduro. Quem entrou? E... Eu vim da... Oi. Oi, Pedro. Bom dia, bom dia. Vai, Alexia. Eu posso ter meu turno depois do Antares e do Spica? É isso. Não. Isso é mais rápido. Falou. Falou. Eu... Ele foi embora. Tem literalmente a mesma velocidade. Porém, você começa com A no nome. Logo, você é primeiro. O cara é Antares. Alexia, é você... É porque você invocou eles. Você é primeiro. Justamente por invocar eles. Eu não posso ir depois deles? Não, eles são depois que invoca eles. É a ordem, Alexia. Viva com isso. Eu consigo... Eu consigo passar de boa, pelo menos, pelo Antares? Consegue, consegue, consegue. Uma pessoa, você consegue. Eu tô pegando fogo. Olha, eu vou repetir o que eu já disse a última vez. Você já esteve assim. Só não foi tão bom da primeira vez. Só tem uma coisa que eu posso fazer nessas horas. Passar pelo Antares. Eu já passei pelo Antares. Ah. Só tem outra coisa que eu posso fazer depois, agora que eu passei pelo Antares. E o quê? O que o invocador faz? O que o tamanho desse Hazalg? Invoca. O tamanho desse Hazalg? Meu Deus. Se vocês esperaram que eu fosse invocar o Hazalg, vocês estão errados. Eu imaginei que você deixaria, eu aprendo a sofrer. Leones. Surge mais um combatente em combate. A sala tá enchendo. Tudo foi eu, relaxa. Aí, daqui a pouco eu também vou ficar na tarde de tudo. Eu sempre fico na frente. Cara, eu tô seriamente cogitando se eu devo ou não entrar a partir de agora, porque tem muita gente. Eu acho que eu entrar no lugar vai fazer muita diferença. Você entra primeiro. Tipo, se eu entrar, eu acho que não vai fazer muita diferença. Aí, a gente faz assim. Vai todo mundo na frente. Eu vou o último da fila segurando a Tsukaimon. Assim, ela bufa todo mundo. Eu vou ficar atrás, eu acho que agora. Tô... Tô sem HP já, mano. Dá não. Calma, deixa eu ver quanta de mano olhando esse tiro. Ficha errada. Complicado ter duas fichas. Enfim, a gente vai bater com... Com o Clawford. Com quem? 14. Não, 14, tchan. Ok, você bate com o 14, tchan. Pera, dadinho, segredinho. Eu tava no canal... Eu tava no canal errado. Errado. Olha aí, ó. Foi tão no 14 que eu tirei 14. Ah, quanto de dano? 70. E você pode paralisar. Cara o Coroa, né? Yes. Dois. Eu não lembro qual a cara e qual é a coroa. Eu também não. Bill. Impa, é coroa. Impa, é cara, eu acho. Deixa eu ver aqui. O Alph tá paralisado, então. Não. Deixa eu ver aqui no meu... Aqui do servidor privado. Aqui, ó. É, pá é coroa e impa é cara. Calma, pá é coroa? Aham. Não, tá paralisado, então. Oh, yes. Mas ele levou 70 de dano. Espica, tchan. Espica com... Tá, os quadrados girando duas criaturas inimigas. Show. No 1. Acerte, se puder. 18. Eu acho que ela pode. Ela pode. É, quantos dano no 1? O 1 leva 60. Oh, yes, ele tá vivo. Ele tava com 80 de HP. Depois do tiro do xeratã? O tiro do xeratã não foi nele, foi no 6. Ou é verdade. Foi no que tá morto agora. Foi no que tá dead. Tá, e 10 de dano a duas criaturas inimigas. 14 e 9. Eu vou evitar com todas as minhas forças das minhocas. Que vão chamar a atenção do minhocão. Agora é a vez do Antares, né? É. Ele traz o Hazalg dos mortos. Hazalg volta triste. Habilidade, habilidade, assim, tipo... Leva o turno todo? O ability padrão da carta? Não, habilidade você pode atacar também. Oh, show. Prazer, real. Prazer, 9. Você ainda vive, né? Ah, não! 9-chan. Meus goblins apenas morrem lentamente. 18. 17. Filha da pipa. Foi quase. Foi bem quase. Com isso ele leva... Cadê? Ele morre. Ou eu não envie... É, eu não enviei a carta do Antares porque ele tava morto antes. Mas eu acho que ele morre. Aí o caminho tá aberto. Finalmente, caralho. Eu lembro do Antares machucar. Não que eu acho que eu vou conseguir fazer alguma coisa. 80 de dano. É quanto? 80. 80. O Antares mata. Se não matasse o Alvatar envenenado. É. Turno das minhocas. As minhocas. Oh, não. A hora chegou. As minhocas se movem. Minhocas. Oh, não. Minhoca. Uh, uh, uh. Meu Deus. Quero te ver. Espera aí. Essa minhoca tá meio estranha. 5 ataques pica. 3 ataques algué. 18 ataques algué. Eu pensei que seria a quantidade, não. É os números dos bichos. Isso aqui eu quero dizer uma coisa, fica. Isso aí. O Leonis absorve o dano do 4, 5 e do 13. Porque ele pode. Mas ele tomou dano. Ah, é garantido? Não, não. É, calma lá, calma. Deixa eu ver aqui. É, ele toma o golpe. Ele toma o golpe. Ele toma o golpe no lugar de outras criaturas do tipo Concelade. Ele recebe o golpe. É garantido. Ele é um sumo de cara. Calma, deixa eu ver quantos... Deixa eu ver quantos de dano das minhocas. Acho que é 70 cada minhocas. Ele sai vivo. Ele sai vi... É 60. É 60. Ele sai vivo. Ele tem 3 chances de ser confuso. Ele vai absorver os 3 jogos. Tá tudo... Tá tudo certo. Eu acredito nele. Tá, então toma 180 de dano. 15% de corrupção. E... Ah... Cara tem que cair o quê, viu? Meu Deus, Juna. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que anotar isso no info, velho. Vou anotar. Cara ímpar. Cara igual ímpar. Para. Coroa... Oi, não sei. Caralho, mano. Só eu, Leandro Salvedo. Sim. Você é o cara que usa. Você também, pô. Nela em câmera. Que mané eu uso? Eu sou o mestre. Eu posso mentir. Olha que arrombado, velho. Tem que cair ímpar. Algum tem que cair ímpar. Se algum cair ímpar, eu já ganhei. Já ganhei. Dois ímpares. Leones está com o fuzinho da cabeça. Deixa eu rolar aqui para o Golak para ver se eu esquiva. Não, o Golak não precisa. O Leones tomou por ele. Ah, tá. Não, não. Eu estou... Ele só apanhou pelos constelar. O Globo. Ah, é verdade. Então 120 de dano, Alexia. Está confuso. Bill, pode esquivar. Só 120, Alexia. E 10% de corrupção. Não foi... E o 4? Que 4? São 4 minhocas, Cica. Tem o 4. Ele vai tacar. Ah, tá. Então, está certo. Mantenha esses golpes aí no Leones. Mantenha como está. Ah, ok. F***. Cica, eu estou perdidão. O que está acontecendo? Eu já não estou entendendo mais nada. É o 8 do bicho, cara. Bill, só se esquiva, Bill. Pelo amor de Deus. Deu 11 essa porra total. Dedinhos na sua bunda. Oi? Nada. Eu vou fazer de... Dez. O meu deu 11. Eu esquivei com o Golurk. Sim. Golurk esquivou. Golurk pode atacar. Ih, deixa eu ver. Deixa eu só ver. É o Tapas. É o Tapas. O Stange entrou. Boa noite. Boa noite. Oi, Stange. Boa noite. Boa noite, Stange. Boa noite. Boa noite. Eu vou usar o... Quer ser um Goblin? Quer ser um Goblin agora? Ah, tu pode interpretar o Goblin. Tem um Goblin aí? Entra na mesa. Tu vai ver quem é o Goblin. Olha Stange, do jeito que eu estou é capaz de eu ainda morrer na situação, então tu ainda pode matar um Planker, cara. Ah, ele vai comer o seu cu. Que eu sou, cara? Vai Golurk, ataca, pelo amor de Deus. Tá, vou dar um socão até o quanto de bônus que eu não lembro. Dá mais dois, né? Mais dois. Sempre o... O ataque é sempre mais dois. A menos que seja um Baby, que é o Tsukaimon. Tira o topão. Toma... Sorte! Ou... Ou... É tudo mais dois. Tirando o Tsukaimon ou os meus... Os meus virinhos. Deu 15 total. Ha! 21. E nisso eu vou... Até o momento é tudo mais dois. Tirando o Tsukaimon e meus viros de computador. Basicamente. E nisso eu vou usar uma energia normal para usar o Defense Cron para eu receber 50 de escudo. Na verdade você não poderia atacar se eu fosse usar o Defense Cron. Ué, cara! É o movimento dele. É usar o golpe. É um golpe. É um golpe defensivo, mas é um golpe, entendeu? Mas... É tanto que você ganha a sua energia para isso. Eu gastei energia. Você errou de qualquer jeito? Então o que você pode? Você nunca... Eu nunca ataquei com essa porra. Tá. Vez os Goblins Picareta. Goblin Picareta, isso aí. Caralho, o Goblin Picareta... O que você quer atacar, isso aí? É um golpe, cara! Ah, deixa eu ver aqui. Quem é mais doido que o meu inimigo, velho? Bichos pequenininhos de doce são aliados. Tá. Olha só... O que mais o Goblin Picareta é o de chapéu amarelo, né? Cara, tudo que não for um Pokémon, um esqueleto, um demônio ou um bicho de Yu-Gi-Oh! É seu aliado. Aí fudeu. Só não olha para esse esqueleto com um charuto na boca e duas pistolas. Tá, então eu sou o de capacete amarela, né? Não, um, quatorze e onze. Ali, ó. Um, quatorze e onze. E onze. Número é aliado. Nome, inimigo. Ah, entendi. Ah, agora me explicou bem. Isso ficou muito errado. O onze vai atacar o Ataris? Você tem mais dois no seu Holder 20, mano. Caralho. O Goblin. O Goblin mundo do caralho. Ai, meu Deus, o meu... O meu... Eles não tem mais dois, né? Para desviar. Não, é só tem para atacar. Uma coisa que pode facilitar. Todos os que tiverem nomes ao invés de números são os inimigos. Por que eu falei isso? Por que eu falei isso? Porque o meu dado... Alguém rola por mim porque o meu dado bugou no... Quer que eu role, mano? Eu rolo, eu rolo. Ele bateu, ele bateu. É muito ruim, mas eu posso rolar. O onze bateu no Ataris. O que que ele fala? Tome isso, seu filho da puta! Quarenta é de dano. Ai, Star Vivo é tão bom. O Antares olhando para a próxima vítima. Quatorze e um atacam quem, Goblins? O quatorze vai atacar o Spica, porque ele tem um nome engraçado. Ok, pode rolar o dado, Alexia. A pica sempre foi o meu deus do desvio. E agora nunca apanhou em combate. Agora apanha, safada. Apanha, safada. Acertou? Acertou. Acertou. Iá! Goblins são de efeitos bastante. Eu sou dublador profissional de Goblins, cara. E o Un ataca quem? O Un vai atacar o Leones. Caralho, peraí. Ele tá morrendo, né, o Un? É, ele tá fudido. Tá fudido, Alexia. Vai rolar o... Vai rolar o funcional de monstros. O Leone... Vai rolar 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 o Leone... F. Eu vou rolar. Vou dar metade para rolar. Isso. Ah, não. Dezenove. Quatro. Não, precisava re-rolar. Você bate a picareta no chão, o Goblin, e você tenta puxá-la com força. Eita, foda. Ok. É a vez do... Meu batalhão. My turn. Mano. Só explode eles, Bill. Já sei o que eu vou usar. Vou gastar uma energia... Pra me recuperar 20 de mana... E dar um Thundishot. Você mata. Qual que você quiser, você mata. Thundishot. Eu não. Eu tenho que... Peraí, mano. Deixa eu rolar aqui. É 10 dificuldades para ter essas energias. Vamos ver. Passica. Passa... Não passei. Sorte. Nossa, vai tomando culpa. Tirei um 20. Aturou essa merda. Seu? Seria muito bom se o Leone estivesse, tipo, a... O inimigo que bate nele recebe tal dano. Que daí seria muito bom... O Goblin que já tá bom vendo. O mestre, o que acontece se eu tiro um 20 e uma magia? Nada. Você tirou um 20. Parabéns. Parabéns. Tá, agora tem que tirar um acerto. Tirar esse aqui. Tá, deu 19 o acerto. Vai, Goblinzinho, se inscreve. 16, 17. Ele toma. Matou 3 ou matou 4? Matou... Mano, o 3. Os caras se escogem. Vai matar o 4. Era o 7. É o 7, verdade. O dano que isso ia dar é o quê? Um, dois, três, três, três. Os seus Goblins bombardeiro, ou esse daí, já acabaram de morrer. Explodiram, famoso. E é isso. Acabou, não tem o que fazer. Nossa, eu citei o grito de desespero dele, só que eu tava mutado, velho. Vai ter que repetir. Vai ter que repetir. Na verdade, eu vou usar... Vou usar uma panaceia pra me correr de qualquer efeito dessa merda. Aqui. Porque eu tô queimando. Você não está lá e queimando, viu? O esqueleto parou de pegar fogo, rapaziada. Tome. Tome. Ele estava matando os Bombardeiros. Ah, verdade, verdade. Tá. Putz, eu juro que eu ia dizer pra atacar o Antares, mas depois eu parei pra raciocinar que o Antares é da minha equipe. Isso, ataque o Antares, ataque, ataque, ataque. Cara. Atra, contra o Antares. Atra, contra o Antares. Atra, contra o Antares. O Antares vai derrubar. Uma reguinha, né, no site, pra você poder... Eu considero cada bloco um mês. É esse e o outro são 15. Isso daí é despreparo do mestre, velho. Ô, goblinzinho de merda, tá afim de morrer? Lá, lá, lá. Volte ao seu trabalho. Que isso, não? Que isso? Que pra isso, não? Volta aqui o trabalho. Good ending. Vocês deixam só um goblin vivo e convencem ele a virar do bem. É o good ending, mano. Good ending. O Stanjo vai ter que jogar no final da campanha. Pronto. Dá uma campanha agora com um goblin. Cara, dá pra realmente fazer isso, Sika? Dá, dá. Cara. Vamos deixar o goblin com um de vida e vamos tentar recrutar ele. É impossível deixar com um de vida. O goblin vai falar, é, você deixar ele com um de vida é que nem pokémon, né? Ou ele morre ou ele se junta a vocês. Ele não tem muita opção. Eu estafei o goblin. Olha, capturar um lendário é muito mais fácil se ele tiver com a vida no vermelho. Eu estafei o goblin 1 até ele ficar com um de vida. Vamos fazer isso. Vamos deixar o goblin 1 com o mínimo de vida possível e vamos obrigar ele a se juntar. Qual que é a história dos goblin, velho? Não tô entendendo. Eles estão defendendo alguma coisa? Os goblins, eles estão. Na dungeon, na dungeon, pegando minério da parede da dungeon. Isso que vocês trabalham. Sika, eu posso capturar o goblin 1? Pode. Caralho, isso é obrigado a jogar até o final da campanha. O lado bom é... Parabéns, Sanger, você cavou sua prova. O lado bom, a campanha tá no final já. Tá, voltando, voltando. Peraí, já tá no final? Já, vocês já estão na sessão 13, rapaziada. Cada RPG tem 15 sessões. Caralho. Caralho, eu tô acabando tão rápido. Eu tô um bosta. Maluco, eu tô na última sessão e eu tô um bosta. Eu sou um ferro. Eu tenho um de força e eu sou físico. A gente vai ter uma sessão no meio de uma dungeon. Maluco, eu tô com um de força e eu sou físico. Ó, que RPG acaba com 15 sessões no meio de uma dungeon. Vai morrer. Não, eu não vou terminar RPG no meio de uma dungeon. Eu não ajudo nada. Calma lá. Não é assim. Eu apenas, tipo assim, é porque todo mapa que vocês estão, eles têm os eventos. Aí tem, se vocês começarem a rolar demais, eu pego os eventos no final e taco na cabeça de vocês. Meu Deus. Fodeu, vai vir tudo junto, galera. Vai vir derrubar o mundo pra cima da gente. Olha, ele disse que se a gente esperasse, os eventos de Cookie Run iam se resolver sozinhos. Então não tem tanto problema, na verdade. Se resolver sozinhos é uma pelada forte. Você literalmente falou se resolverem sozinhos. Você falou com essas palavras. Não quer dizer que vai ser uma coisa boa ou ruim. Os do mal podem se resolver sozinhos. Essa é a questão. Assim vai se resolver sozinhos. Só que pode ser um bad engine food. A gente era dungeon e todo mundo caiu nos pedaços. Exato. Já tá. Tá, vamos lá. Foco, Foco. Ah, foco, foco. Cara, eu vou atacar o 11, porque se eu acertar e conseguir ajudar o Antares, ele pode logo focar nos outros. Ok, então o Lorde se move pra atacar o 11 e o Sukai vai junto. É. Tá, tá. Vamos lá. Dame, Dame. 18, caralho! Você quer esconder o Sukai e o Sukai no chapéu? Quero! Os rumos se dividem. Quero! Quero! Ele ainda vai ser meu, mas eu quero. No final da outra a gente resolve isso. 18 mais 1, 19. Tomei, tomei. Por favor, não tire um dado mais alto do que esse. Goblin 11, você tá mudando o Goblin 11. Ufa, eu não aguento mais ser humilhado, cara. Você não tem ideia. Você tá mutado, Stane. Ah, mano. Tá ligado? Fico bravo. O Goblin fala isso. Ô, mano, tá ligado? Ô, tá ligado, mano? Posso fazer minha arte aqui, que é dublar. Tá ligado, meu? Desculpa, Abbo. Lorde, quanto de dano você dá no Goblin? O Lorde olha pro Goblin e diz, desculpa? Não. Desculpa, cara. É, Lorde, quanto de dano você dá no Goblin? Cara, eu dou o dano da minha espada aqui. Deixa eu ver aqui. Faz tanto tempo que eu não acerto essa espadada que eu nem lembro mais o dano. 50. Calma, quem é que eu vou ato invocar ainda? Para, Bruno, para. Chega. O Tsukaimon ataca alguém? Não. Tá, pera. Quanto de vida o Goblin 11 tá? Ele tava com a vida cheia, né? É, ele tá com metade da vida agora. Metade da vida, o Tsukaimon não vai conseguir matar. Mas acho que o Antares consegue dar um pau nele na próxima. Consegue desse o pau. Deixa eu ver a resposta do Antares. Ele vai, de onde ele tá mesmo, ele vai dar luz da cura no 1. Obrigado por não sacrificar ele. 80? É, ele consegue descer o pau nele. Bate, Alex, é só bater. É só bater. Goblin é ferido novamente. Ele não morre. Quanto de dano ele dá? 40. Goblin 1 tá morto? Não! 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 Vamos sentar com o Goblin 14. Vamos sentar com o Goblin 14. Por sinal, eu curo 20 de vida do Leones. Se der errado, a gente tenta com o Goblin 11. Aí eu posso atacar com o Xeratã. Xeratã e o Gued. Xeratã e o Gued. Alexia, Alexia, pensa assim. Sobrou minhota que é pra bater. Alexia, pensa assim. O Tsukaimon dá 30 de dano. Se você não mandar o Antares atacar o 11, o Tsukaimon pode atacar ele e deixar ele com 20 de vida. É a nossa chance. Calma. Quanto de vida o... Alguém lembra quanto de dano o 11 já levou no total? O 11 tomou 50. Ele tá com 50 de vida. Ele tem 50. Droga, o Xeratã mata. Pera. Faz assim, deixa o 11. Deixa o 11 e foca nos outros. Eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. O Xeratã vai usar a flecha da vontade. Voltei. No... No 14. Ok. 20. Tomei. Quanto de dano no 14 você dá? 50. Morreu o 14. E pula 20 pro 11. Tá. Ou seja, ele tem 20 de vida, certo? Ele tem 30. Tem 30? Mais um Goblin do Carmo, ele vai ficar com 10, certo? Show! Pera, quanto de vida ele tá? 30. Esse Goblin tem resistência? Não, ele tomou 20 do Xeratã agora. O Xeratã, você tá com uma calculadora, né? Ele tava com 100 de HP, tomou 50 de HP. O Caimão dá 30 de dano. Ah, pensei que o... É que eu escutei que o Caimão dava 20 de dano. Não, eu disse, ele vai dar 30, que daí o bicho vai ficar com 20. Entendi, é o contrário. Perdão. É foda. Relax, relax. Eu sei o que tu fazemos. Eu sei o que tu fazemos. Eu tenho tudo planejado, eu tenho tudo planejado. É o Guedos. É pra eu atacar ou não? É o Guedos. Não, não. Eu sei. Não bate, não bate. Mas eu tenho tudo planejado. Alex. Tem tudo planejado, tem tudo planejado aqui. A gente vai ficar aqui até o final da campanha. Ah, fazer o quê? Não sou sobrou que eu não posso bater a galera que vai devolver porrada. Devolve porrada. U-A-A. U-A-A. O dano de retorno aumenta a coisa? Eu não me lembro. Hum? O dano de retorno aumenta a ruína? Sim. Eita, porra. É justamente por isso que eu não quero mais bater. Bate, Alex. Eu também não posso bater nele. O que o Abril está se envolvendo? Foge, Cabrinhozinho, foge! Volte! Derrota, mané. Você não pode escapar. A gente vai ter que usar a Starlight e ter alguma coisa no Goblin? É sério isso? Starlight e o Brank. Algued bate na minhoca? Algued vai bater no 13. Por favor, erra, filha. Erre. Caralho, Algued. Quanto de dano Algued dá? O Algued dá 60. 20 de vida. Calma, deixa eu ver uma coisa na... Ah, droga e gelo. Se fosse água, eu ia falar. O Algued transforma o golpe dele em tipo água. Depois do Algued é quem? Os que estão mortos, então... Alexia, depois Leones, depois Spica, depois Antares. Estou para subir. Você é o começo do mundo. Coitado, Stange. Você já foi, eu, Stange. Stange, eu não sei o que eu comecei. O Stange, você tem noção que, tipo, tem 30 pistas ao seu redor e nenhum deles quer te matar. Não, é pior que eu fiz a roleplay do Goblin fugindo, só que ninguém me ouviu porque eu estava mutado. Então, é isso aí. Não se muta, amigo. Não se muta. De onde eu estou? Eu consigo ver o Goblin 11? Consegue. Eu vou capturar. É um D100, né? O melhor é que o Goblin não tem nem chance de fuga, porque... É de 1 a 10? É uma Pokémon normal. E a Alexia está gravando outra, cara. É tudo normal. Eu só tenho normal. Então, é de 1 a 10, porém, como ele está com pouca vida, a chance dobrada, de 1 a 20? 35. Droga. Tenta te capturar, Goblinzinho. Tá, depois de mim, é o Leonis? É, lançando uma rede nele. Eu uso... Na verdade, é o Spica, é o Spica. O Spica é o que eu posso fazer algo. O Goblin tem 30 de vida, né? É, 30. Cadê o Spica? Deixa eu ver o dano dele. Deixa eu ver o dano dela, hein? É justamente o que eu queria. Com a... Com a Spica, eu bato na Gosma 13. Na Gosma? Gosma? Na Minhoca. Ah! Minhoca. E ela não é nem de goza, ela é de bala. Isso é uma Minhoca? É uma Minhoca. A Minhoca se inscreve. Ela desviou. Minhoca de bala. Eu falhei. Meu plano maligno de dar mais 10 dando Splash. Tem aqui no chat, Stange. Tem a imagenzinha. É o Antares, né? É só subir um pouquinho aí, ó. Jelly Walk. Eu posso usar o... Eu posso usar o turno do Antares para tentar capturar de novo? Não, porque é o turno do Antares, não sei. É, o Antares não poderia tentar capturar. Eu tentei. Eu tentei, Clã. Vai, Antares. Cara, será que a gente não consegue simplesmente conversar com o Goblin? Também, vocês conseguem. Mas daí, tipo, seria você que influenciaria o Goblin ou seria o Stange? Não, é o Stange. É o Rolipay todo do Stange. Beleza. Isso parece um pouco mais proativo. O Antares, eu vou manter o Antares. Mentira, o Antares já bateu na Minhoca 3. Essa coisa vai morrer. Se fosse o Goblin Bombar, ele ia cometer, né? Kamikaze, mas... Olha, você pode fazer... Eu não lembro agora o nome, mas tu pode se matar com a tua picareta. 13 morre. Seppuku. Isso, sempuku. Sem cu? Sem cu? O Antares era o último. Não, mentira, o Leonis não foi. O Leonis não foi. Pulei o Leonis. Carai. Deixa eu ver aqui. O Goblin zingue ele no canto. O Leonis não vai atacar. O Leonis não vai atacar. O Leonis vai simplesmente preparar a barreira. Ou não. O mestre, mestre. O engraçado é que o Goblin tá vendo todos os aliados dele ao seu redor serem completamente dizimados. Enquanto ele é fechado no canto da parede. É. É o Leonis das Minhocas. Caralho. Ô, que isso? Tô cercando o Goblin, velho. Minhoca 8, ataca Golank. Minhoca 4, ataque xeratã. Minhoca 5, ataque 5. Coitado do Goblin. Deixa o Goblin falar. A gente quer reclamar ele. Se esquive, xeratã. Eu vou revolar. Ok. Vou manter esse 14. Dano de Minhoca. 60 de dano. Não, está confuso. Ele tá vivo. Vivo por pouco. Minhoca, ataca. Explica. Minhoca, uh, uh, uh. Eu taquei primeiro. Eu não devia ter atacado primeiro. Ou não. Minhoca erra. Minhoca, ataca Golank. Pode ir. Ataca o dado de esquiva, Golank. Quanto deu, Bill? Quanto deu o seu golpe de esquiva? Caralho. Ai, você estava tão na nóia aqui, ó. Fica comendo bolinho com maconha. Tem que fazer alguma coisa além disso? Que isso, cara? Bolo com maconha, foda. Deixa esquivar aqui, não. Não, Ju, que você está passando por um momento difícil da vida dele. Ainda mais bolinho chinês com a maconha. É o que, mano? Fala aí. Se esquivar. Você está passando por um... Deixa eu ver aqui. Deu... O Golanto, cara. 21. Ih! Pode falar. Eu tomei. Pode falar, Brad. Você está passando... Goblin! Pode falar, Brad. Ah, não. Tem o Golanto. Espera, Goblin. Não é só ele. Ah. Não é, meu amigo. Caralho. O Golanto. Vai, Golanto. Pode falar, Brad. Você estava passando por um momento de vida da sua vida, né? Por que, mano? Vogo a vida dele? Exatamente. Existe algum momento mais difícil do que a própria vida? Vai, Golanto. Existe. A vida de outras pessoas. Bate na minha obra. Não, não. Tu falou na sua vida. Eu dezenove. Matemática, mas que foi errada. Então, o momento fica pior quando você interage com outras pessoas. Tomou-lhe sem de dano. Você, essa minhota 8, está na full life, está na mão lá. Caralho. E ela está... Você tomou 20 de dano pelo recoil da... Zero. Porque eu tenho redução de dano. Porque você tem redução de dano. Ok. O Sika, agora me bateu uma dúvida. Tipo, agora é mesmo. Ele está com redução de dano. Ele recebe ou não, Ruina? Toma. Porque teoricamente ele foi acertado. Ele não tomou dano. Mas foi acertado. Tá, tá, tá. Goblin 11, foge pela sua vida, Goblin 11. Não dá para ele fugir. Olha a situação. Não, olha aqui. Tem um buraquinho aqui também. Basta ir nos Bills. Não dá. Só que o Bills está tapando esse buraquinho. Joga com velocidade. Tem um Bills aqui, o Goblin. Eu posso jogar no... Que isso? Pode, pode, pode. Tem um Bills ali e tem um Goal Lurk aqui. Ai, quase tirei 20. 14. Você pode andar 5 blocos. 1, 2, 3... Ele para na frente do Leonis. Espera aí, pode andar na diagonal? Pode andar na diagonal. Ah, tá. Então, 1, 2, 3, 4... Não, não. Acabou a Bills de todo mundo. 4. Já era. E aí? O Goblin começa a correr com a picareira. O Goblin! O Goblin. Glóbi. Vai, Bill. Glóbi. Glóbi. Dei uma boa noite, meu amigo. Dá um tirão. Quê? Vai matar o Globo. O Globo. Não, Bill, não faz merda, não estraga a brincadeira, maluco. Que? Não estraga a brincadeira, cara. Ele pode, se ele quiser. É o Gobo o nome do Goblin. Eu tô reduzindo o salário do Bill se ele matar esse Goblin. Cara, não estraga a brincadeira, Bill, deixa ele ser filho da puta. Calma, gente, pode ter as outras oportunidades do Goblin parecer outra criatura, calma. É, é por causa da oportunidade em que você interpreta o Goblin. E não vai ser o Goblin 11. É, não vai ser o Goblin 11. Cara, pensa assim. Eu tô muito feliz que é o Goblin que eu acertei um golpe. Todos os outros esquivaram. Eu acertei dois até agora. Não falaram pro Holypray, já era. Peraí que entrou um besouro no meu quarto. Não falaram pro Holypray, já era. O tiro vai vim. Esses dados, maluco? Tá no tableau top, deixa eu rolar aqui no meu de novo. Ah não, rola de novo você, rola de novo você. Rolei, deu 13. Não, rola de novo você. Mas ele já rolou, deu 13. Deu 13? Ah, tá. Agora você rola de novo. Não tem bônus no desempate. Não tem bônus no desempate. Ah, eu consegui, eu assim. Ah não, Bill. De novo, eu mato o Stange. Qual foi, cara? Cara. Eu vejo o Bill atirando no Goblin. Atira, você vê. Eu estou em voz alta. Eu estou reduzindo o salário. Ué, não falo nada? Posso narrar minha morte? Pode narrar sua morte. Pode narrar sua morte. A picareta sai voando e cai contra o chão. E vocês veem o Goblin gritando uma última palavra. Filha da puta! Cala a boca! E caiu do morto no chão. Caralho. Boa, você deve estar não, doido. É a doce que tem que luxar ele ainda. Melhor de Tsukai. Cara, eu estou muito puto porque agora todos os inimigos que sobraram dão dano de volta. E tá difícil de andar nisso daqui porque tá todo mundo junto agora. Dá pra andar. Até o 5 dá pra andar. Dá pra andar até o 8, dá pra andar até o 4. Dá pra andar até o 4. Quer saber? Que se foda se eu vou ficar arruinado com isso. Eu vou é bater no bicho 5. Que daí se eu conseguir dar dano, o Xeratai e o Spika vão ficar livres mais rápido. Ah, e o Tsukai Mon vai ficar do lado da Alexia, porque eu já quero botar ele dentro do chapéu dela. Bate. Vamos lá, Tabletop. Bom, bom. 14. O Sika vai tirar um dado mais alto, ele é o Sika. 12. 17, 29. Porra! É, pelo menos eu não... Tsukai ataca ou só fica parado? Ué? Não, o Tsukai Mon vai ficar... Literalmente, eu quero que o Tsukai Mon vá pro ombro da Alexia, por motivo nenhum. Vamos lá! O Tsukai Mon, o Xeratai, o Gued, Alexia, o Leonis e o Spika e o Vario. Meu Deus. Ah, mas tem quantos vivos? 3. 3. Tá. Porra, não vale a pena botar ninguém pra... Não vale a pena botar o Hordai pra botar em ninguém, que ele vai morrer nessa zoeira. Ele não nasceu pra linha de frente, ou pra linha de trás. Ou pela linha. Ou pro combate. Nasceu pra morrer. Tadinho. Não, não. Ele já que... Eu vou dar pra curar por hora, mas eu tenho que bater em alguém. Ah, não vou bater no Bill. Pra curar. Deveria. 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 Eu podia. Hazalga é dar dano duplicado no Bill. Ai, Alexia, só uma coisa, agora... Ele leva dano. Na verdade, Hazalga é dar dano verdadeiro no Bill, que é matar o Bill. Hazalga é um sacerdotezinho. É uma loucura, eu vou esconder. Caralho, é lucro! É lucro! Manda o Hazalga bater! É lucro! O Bill não tem 40 de vida. Não, não. Ele não vai morrer, mas ele toma dano verdadeiro. Mas que é dano verdadeiro? É lucro! Uma hora ele pode matar. Se o cara começar a fazer isso, eu vou dar uma tira nele, mano. Você já deu! A party enlouqueceu. A party enlouqueceu. É chato, Bill. Sebrou uma brincadeira. Mas é roleplay, porra. Ele tá certo. Só que ele tá sendo chato. Não, ele fez roleplay. Ele tá certo. Mas aí o problema é que ele... Quando eu sou chato, vocês reclamam pra caralho. É porque ele fez roleplay certo. Não é chato de... Mano, primeira vez. Acabou. Eu vou fazer um personagem. Calma. Luz de cura no 4. Primeiro você tem que acertar o golpe. Eu joguei 10. Desvie. Tá, mas eu imagino que a cura vai de qualquer jeito. Não, você tem que acertar. Que é isso, gente? Como é que funciona aí? É o efeito do golpe. O golpe tem que acertar o golpe. Tá, depois é o Xeratan. O Xeratan tá morrendo. Não quero botar ele pra bater. O Xeratan tá morrendo. Sobreviva, filho. Mate, você me tirou a dúvida. Você tá contando a ruína dos seus bichos? Oh, 14. Ainda no 4. Abre. A8. Quantos danos você tá no 4? Deixa eu meto daqui. 50. Ele vive. E KK20 pro... 5. Esse é o foda, cara. O Xeratan vai acabar arruinado nessa zoeira. Ele vai. Que por turno ele é obrigado a ganhar 10. Isso, o Xeratan sucumba pra ruína. Cara, eu tô com 75 de ruína. Que que tu acha? Porra, menor. Próximo, Alex. É o Algued. O Paulo Guedes. Algued. Tô quase virando... Magia de Capricórnio no 8. Tá, cuidado, Alex. Estanjo, eu tô quase virando seu outro personagem. 17. Outro personagem. O anão é verdade. Cê já participou desse RPG também. Caralho, é verdade. Cara, eu já matei 12. Poxa, esqueceu do... 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 Que isso? Todos os personagens do Estanjo tão morrendo. Incrível. Pra mim, eu. E a maioria é... É verdade. A maioria não. Todos. Quanto? 60 de dano no 8. Ele sobreviveu. A grande verdade é que o Guil não gosta de mim, velho. Foi eu. Eu vou tentar capturar o 5. Eu vou tentar capturar o 5. Oh, isso não é verdade, velho. Ele tá full life, então é sem bônus. Quase. O 5? O 5 ele... Não, não tá full life. Ele tá com muita vida. Perdão. Ah. Porra, por 5. Eu por... Por 5 não foi. Depois de... Depois de mim é... Leones. 8. 18. Que é mais de 2. Que eu esqueci de botar. 16. Acerta. Qual o dano do Leones? Leones dá... 70. Agora que eu vi a capeta, ele mata. 8 está morto. Leones ganha mais. Leones tá de mal chegou e já tá com 20% de ruim, mano. Falta algum dos seus bichos? Sim. O Antares. E o Spica. Que era pra ir antes do Leones. Spica vai usar a Secret Spica pra bater nos dois a frente dele. Dano principal no 5, dano extra no 4. Os famosos 10. Oh, bitch! Esquivei. Oh. Fazer o que, né? Se não morreu agora, morre. Agora veio o Antares, não bateu. Caralho. Tá a trupe inteira ali, desceu o cacete numa minhoca só. Aí, morreu. Quanto é o dano do Antares? 80 de dano. 80. Fez carro. Quanto de vida? 80. 80. Que? Ele tava com 160. O 5? O 5 tava. Ele tomou só o dano Splash. Oh. Ele tá envenenado. NÃO! Fez das minhocas. Mamocas. Mamocas! Mamocas 5 vai bater nesse Antares, filha da puta, e o 4 vai bater de novo no tiratão. Pô, o Leonis vai absorver ambos. Mas eu vou usar o escuro de Sadazud no Leonis. Cara, o Leonis ainda tem vida. Tem. Então o escuro de Sadazud tanca um, porém ele toma o outro. Merda. Não mais temos Leonis. Vocês tão numa dungeon? É isso? Vocês tão numa... Sim, a gente tá na saíses de uma árvore. A saíses de uma árvore. Leônis não mais tá com a gente, galera. É porque assim, a dungeon é uma árvore. É uma grande árvore. A saíses cresce uma dungeon pra baixo, o tronco cresce uma dungeon pra cima. Eles tão explorando a parte de baixo. E o meio é onde fica um trabalhador assalariado, muito gente boa. O Leonis não mais tá com a gente. Ah, cês ainda tão nessa dungeon? O objetivo é morar nela. Os caras querem explorar toda a dungeon. A dungeon é infinita pra baixo. É, eu não entendi essa parte. O meu objetivo era só explorar o que der. Meu objetivo era ganhar dinheiro. Eu quis explorar tudo. Golurk, pode ir. Deixa eu aumentar o Golurk. O Golurk vai passar todo mundo louco. Caralho, sai na frente. Sai, sai. O Golurk vai andar... Oi! Vem cá, quatro! Não! Não! Diga até mais! Oh, não, eu vou atacar o quatro! Isso. Deu... Vinte total! Vinte total! Você ac... Deu vinte total! Desempata! Desempata o puro! Onze! Dez, você acerta. Tomou 100 de dano na boleca! Trinta de HP de sobrevivo! Na puta! Bill, sua vez! Você não vai sobreviver. Deixa eu ver aqui. Vou ter que fazer alguma estratégia aqui agora. Minha estratégia. Caminhar e atirar. Dois... Três... Quatro... Olha, olha o WhatsApp aí, Cic. Seis... Dá pra atirar nessa reta? Meu vater! O dois, o dois, o dois. Hã? Não, tô respondendo aqui o stand. Ah, tá. Tá, ok. Dá pra atirar, meu amigo. Mudei de ideia, Stange. Mudei de estéria. De estéria. De estéria. De estéria. De estéria. Ok. Você atira em quem, Bill? Olha que eu estou mirando no quarto, obviamente. Pera aí, não, pera. Deixa eu mirar certo você. Queria acabar com a vida desse filho da puta. Pronto. Deixa eu mirar certo também, porque... Calculado. Ficou. Quanto deu? Deu. Deixa eu rolar aqui. Deu... 23. Ô, Sica. 22. Eu também... Tomou! Então eu tirei 23. Eu sei. Tomou isso. 60 de dano. Sica, rapidão. Pergunte. Eu vou te mandar algumas dúvidas no privado, mas não precisa me responder agora, tá? Eu respondo assim que eu consegui. Sim, sim. Um turno que é Alexia no resumo. You die. Não é eu agora? É, é você. Ah, tá. Baixa no minhocão. Baixa. A 4 morreu, né? Sim, só tá vivo o 5. Beleza. Um minhocas. Cara... Cara... Quanto de vida tá o 5 mesmo? 70, porque ele tomou dano de poison. 70? Maluco, pô. Eu vou gastar a minha mana... Se tu acertar o Tsukai, acertar ele morre. Só que o Tsukai tá do outro lado da sala. O Tsukai, ele consegue andar em 4 blocos até o bicho. Ele passa por cima de todo mundo que se foda. Às vezes eu esqueço disso. Às vezes eu esqueço disso. O bicho, ele trouxe uma asa. Às vezes eu esqueço disso. Tá, acho que dá pra fazer então. É que eu ia acender a chama da minha espada pra matar de um golpe só se eu acertasse, mas tudo bem. Mas você aprendeu tudo acendendo a chama da minha espada. Putz, verdade. Eu tinha esquecido disso. Tô aqui pra te lembrar. Tô aqui pra te lembrar da desgraça. Ok, ok. Eu vou tentar golpear a minhoca. Minhoca. Essa minhoca tá meio estranha. Tá, deixa eu apagar aqui o dado que tava e vou mandar de novo. Ah, mas nem fudendo. Vou rolar a sorte. Roly. Um é sacanagem. Ah, fiquei bom tirar um. Sete? Ah, mas nem fudei. Vai, Roly. Gastou da sorte. Isso mesmo. Quinze. Quinze mais dois, dezessete. O Sika vai tirar mais alto do que isso? Vai, com certeza. Doze. Você acerta. Aê, porra. Raro, raro. Sucumba! Sucumba! Você bate na minhoca, por aí elas mandam. Um coentão de dano. Sukaya vai atacar? Você tá sempre vindo, mas esse... Um outro dia, um outro. Cara, o Tsukai não vai atacar. Vai atacar. Tupi. Vai, Tsukai. Peraí, vou rolar o dado dele. É... Tem que rolar o dado, né? Obviamente. Não é só D20, né? D20 puro pra ele. Nove? Tá, tá. O Sika vai tirar mais alto do que isso? Com certeza. Que bonitinho. Dezessete. Não imaginei. 500 bichos da Alexia. Só uma seta, minhoca, por favor. Rapidão. Eu posso botar, tipo, todo mundo pra rodar ataque de uma só vez? Pode. É, eu esquivo tudo de uma vez. Rolar os... Pois é, rolar os meus 88 D20. Taca puro, porque é só tacar o dado puro e eu taco o dado puro e aí somo mais dois. Nem precisa somar, nosso bônus é igual. Calma. Peraí, deixa eu ver aqui quantos são. Ô Sika, Brão, quanto de dano dá de recurso? Um, dois, três, quatro. Dezessete. 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 Temos sete de vinte. Nossa Senhora! Sete! É foda. Dezenove... Tá, dezenove... Nove... Quatorze... Treze... Treze... Onze... Esquivei... 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 Tomei... Não, peraí, esquivei... 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 Esquivei, esquivei de todos. Eu literalmente esquivi de todos. Um bar de ataque, uma única minhoca. Cara, essa minhoca é muito cara, velho. Essa minhoca é o extinto superior, mano. Meu Deus! O minhoca não deixa nem você levar! Ela toma dez danos de poison. A gente só vê a minhoca encarnando o extinto superior. A minhoca tá com o Antares, ela vai se ligar, meu Deus. A minhoca não serve, ela é calva. Alexia... Eita, aqui é o dado, não é pra atacar. O que é calvo? Desconsidere. Se esquiva do Antares. A minhoca é calva. A minhoca é calva. A minhoca é calva. Por isso eu não esperava, a minhoca é calva. Três. Ela erra. Pelo amor de Deus, quem mata essa minhoca, Golang? Golang? Calma, calma, calma. Não mata a minhoca, vamos pegar ela. Ela é claramente uma deusa. Você tem um ponto! Pera, o Stange interpreta essa minhoca? Não. Não, ele não vale a pena. Pode morrer. A publicação dele não vai ser... Não vale a pena, pode morrer. Não vai se resumir abaixo do Google. Pode matar. Pode matar, não vale a pena. Pode matar. Se o Stange não faz essa minhoca, ela não é ninguém. É. Ela só é um ponto que deu muita sorte. Vai lá, Bill. Pode dar o tirão, Bill. Não, é o Golang. Pode esmagar, Golang. É a máquina. Engraçado é que tipo, o Golang esmagando esse bicho é igual a gente pisando naquelas lacraia cheia de espinho. Tá aí. É o Golang, pelo que leste eu vejo. É o Golang, é o Golang. Eu sei, tá bem confuso, é o Golang. Eu falo 500 vezes. É o Golang. É o Golang. Então eu vou espancar ele aqui. Esmagá-lo. Você viu o que eu falei? Fica. Deu 18 total. Eu tenho que botar mais bicho em campo. Sim. 21. A minhoca é imortal. Arrumpado. Eu tô falando, ela vai morrer pro Poison. Bill, pode ir. Ô, Bill, posso dar o ataque final nessa minhoca? Posso tomar o teu turno? Oi? Não. Calma aí, não. Você andou mais que 4. Calma lá. Foi. Não, não era 6? É, então 6. Posso passar por aqui? Pode. Aí tá por dentro, tem um cara! É isso, galera. O filme desaparece. O filme desaparece. Vamos passar por esse cicarão aqui, mano. Acabou. A minhoca tá simcada, velho. Vou lá, acho que a minhoca tem mais. O Bill vai passar pelos cicarimontes. Eu, 20 total. 20 total. Tomei. Finalmente a minhoca está morta. Está morta por mim! A gente vê, a gente vê uma aura saindo da minhoca e surge um segunda forma da minhoca. A minhoca bosta. A minhoca volta com uma segunda forma. Ela morre e surge uma maco. Vocês podem lutear os corpos dos... Ih! Eu põe todo mundo. Eu põe todos nesses três. São várias minhocas formando um servível. São várias minhocas formando um servível. Vem cá, mano. Você pode lutear um, Bill. Você tem que escolher. Ai, meu Deus. Você pode lutear um por vez. Você pode lutear um por vez. Um nesse aqui, mano. Vamos lá. Aqui, qual? Que? Quem que vai lutear quem? Vai, decida aí. Tá, eu vou lutear esse Scott aqui. Cara, eu vou lutear esse corpo que tá bem perto de mim. Não, eu vou lutear o 6 aqui, então. O 6. 6? Mandar o xeratã pro 4. Caralho, mas todo mundo assim... Mandar o xeratã pro 4. Eu vou mandar o xeratã pro 11. Mandar o xeratã pro 1. Antares pro 14. Eu pego 10. Aldirrede pega o 9. Haldaldi pega o 13. Calma, você vai ficar aqui. Eu tô fazendo... Eu tô fazendo... Bota o gollurk pra coisar o gollurk não. Bota algum player. Olha aqui, o outro tá fazendo. Ok. Sim, mas bota o gollurk. Mas eu não bota o gollurk. Porque, tipo, o gollurk é o gollurk, pô. Eu posso primeiro? Eu posso primeiro, já que vai ter a tensão e a tensão é 0 junto com todo o resto? Tem um 7d20, pô. Isso dá pra passar aqui, ó. Hum? Cara... Olha o seu 7d20, Alex. Cara, o Edson Caio não vai lootear esse dali que tá sobrando. Pronto, tá todo mundo em 1. Bonitinho. Só... E depois, pra vocês. É o speedrun de loot. Olha ali, tá todo mundo em 1. Bonitinho. Deixa eu lameuzar aqui. Eu mesmo, sorte... Vamos lá no... Eu tô no... Eu tô no... Seis. E no onze, tá. Dois, porque eu não arrumar. Quanto foi? Seis e... O primeiro... Não, é. O seis, foi dezesseis. Sim. Aí o nosso querido onze foi... Quatorze. Ah, uma picareta e um couro de cada... Do goble. Desculpa os barulhos. É, os dois são goblins. Então... Uma picareta de cada um e um couro de cada um. Ok. Desculpa, quais foram os loots? Não, isso aí foi do... Calma. Foi pra mim. Calma. Tá, sou eu agora, né? É. Eu tive duas... Duas minhocas e quatro goblins. Dezenove, dezessete, treze, onze, dez e seis. Quem tu quer que seja minhocas e quem tu quer que seja goblin? As minhocas estão nos dois últimos. Pera aí, a gente leva dano por loots. Minhoca. Minhoca, você pega um pedaço de carninho de cada um e um espinho de cada um. Os goblins. Quatro picas de ferro. Quatro couros. Não, cinco couros. E duas joias. E duas joias. Alô? Eu falei. Tá anotou? Pronto. Aham. E Lorde? Todo mundo em silêncio, eu pensei que... Eu pensei que tinha caído na cao. Eu pensei que eu tinha caído na cao, gente. Eu pensei que eu tinha caído na cao, gente. Eu esqueci. É... Quanto? Qual... Tem algum motivador? Atenção. Atenção? Beleza. É... O Tsukaimon, ele rola vinte puro, né? Vinte puro. Beleza, beleza. Deixa eu pegar a minha atenção. Cadê? Dois. Vou rolar no Tribotop que tá saindo um pouco melhor. Doze. Dá quatorze. E agora pro Tsukaimon. Onze. Quatorze e onze, né? Quatorze e onze. Uma carne e dois espinhos de cada mioco. Ah, boa. Bom. Vou anotar na minha mochilinha. Finalmente. E se eu vou pegar a poção e tomar, velho? Sabe curar. Quatro espinhos. O que vocês fazem? Show. Já falei. Pegar a poção e tomei. Não, além disso. Ah, tá. Cara, eu vou... Depois de terminar o negócio, eu vou olhar pros outros e dizer... É, povo. Eu não tô me sentindo muito bem, não. Você tá com quantos corrupios? Oitenta. Tá, porra! Você tem que pegar o debuff de setenta e cinco, né? Ou você já tinha? Acho que ele já pegou, né? Eu já tinha. Você disse que eu já tinha. Ah, tá. Só com certeza. Mas eu não lembro qual era. Qual era o debuff de setenta e cinco? Só pra ver se eu já tinha mesmo. Piorou o dado. De menos um pra menos dois. Ok, eu não tinha. Na verdade, eu esqueci de rolar qualquer dado com debuff. Eu imaginei. Você tem cara de fazer isso mesmo. Tá. Eu faço isso. Tipo, a minha aparência mudou bastante agora. Você tá com a pele toda da cor da ruína, assim. Aquele preto subidiado. Já tá ficando mais escuro. Galera, eu não tô bem, não. Vai. Vai. É, eu tô com o outro. Fastbacks da ilha da ruína. Fastbacks da ilha da ruína. Tô bindo. Tô bindo. Tô bindo. Isso cai, mano. Não chega muito perto não, vai. Que essa porra é contagiosa. Você já sabe que não é. Não começa com essa lore de novo. Eu sei. Eu só tô suando. Não. Você já ficou umas 500 sessões, né? Tô bindo. Tô bindo. Tô bindo. Você não espia aí já. Vocês metem o pé em bom. Vambora, familia. Ô, meu Deus. Fica ali, né? Eu não vou falar que travou a porta. Ok, cês saem. Ah, nós vamos trovar agora. Deve ficar na frente, acabou. Vambora. Não parou mais a porta. Ok, todos saem? Vambora. Uhum. Let's go. Que escavca dos lados. Ok. Jogue um dado de velocidade. Velocidade? Dá cara um bicho em cima de mim. Deu... 21. Tem que rolar também? Aham. Deixa eu ver. 6. 19. 19... É, 19. Só, não tem o buffer de velocidade. Ok. Espera um pouquinho. Eu finalmente senti o cansaço bater. Cara, eu já tô sentindo o tempo, né? 80%. Sobem. Vão subindo, voltando o quarto andar. Usar tanta mano, finalmente... Sobrou. Calma, deixa eu ter uma coisa aqui pra ver se eu notei isso ou não. Cara, é muito bom. Do nada, passa o Bill, Lorde, Alex e vem uma fila indiana. Detalhe, o Lorde tá inteiramente arruinado, quase. E tipo, ele entrou lá não estando tão arruinado. Vocês levam... Ah, eu vou... Eu vou vender as coisas. Espera aí, já volto, vou comer. Vocês... Tão voltando... A quarta... A quarta andar que vocês estavam. E no caminho... Quem que tá na frente? O regra é o Bill. Não, não mais. Então, Lorde. Oi, hein? Na frente. Desculpa, eu não tava prestando a distinção. O que tá acontecendo? Você tá na frente. Cara, você tá foda-se. Eu tô todo fodido. Você quer mesmo que eu fique na frente? Eu vou na frente. Pai, tá bom. Tipo, eu posso tá com uma quantidade razoável de vida, mas... Maluco? Eu tô com menos dois em todos os dados. Eu vou na frente. Tá, faz a filhinha. Meio que dê filhinha, rapaziada. Pô, eu só não queria... Eu queria botar o Bill ou o Lorde, porque eles vão primeiro no turno. Então vai ser isso aqui, ó. Ele batalhando. Obrigado. Não tem briga. Lembra que eu tenho que esperar? Tô vendo que eu não tô bem, né, cara? Pronto, tá lindo. Essa é a onda. Essa é a onda. Mestre desse dia. Luta aqui pra ele. Que lindo. Que bom que o goleiro que tá no final. Que bom que o goleiro que tá no final. Você está com atenção, Alex. Tá com... Você, Alex. Quatorze. Quatorze? Você vê um cogumelo no centro. Um cogumelo meio grande. Qual é a cor do cogumelo? Branca com um capacetinho vermelho. Ih, eu não preciso que eu vá na frente. O cogumelo acorda. Oh, não. O cogumelo. Apresente-se, criatura. Ele enfrente o fervor da minha espada. Ah, não. Ah, não. Não. Ah, não. Não vai lutar, não. Eu caixo Starlight em branco pra prender ele e vou embora. Caralho! Vem, vambora! Vem, pô! Segue! Em frente, né? Estou indo testar em branco, foda-se. Eu prendo ali no lugar do Luris e lá e vou embora. Que ro... Que que ele faz? Eu não sei o que ele faz. Ele fez uma magia que prende você. Ele fez uma magia que prende você. Ele fez uma magia. Ele fez uma magia que prende você. Você não pode sair. Só pra dar uma chance com o cogumelo. Covarde! É decolar um dardo ainda. Que magia? Bruxaria! Ah, você... O meu cara é realmente bruxaria. Ah, você quer lutar com a gente, cogumelo? Vocês estão invadindo a árvore. Eu tenho o dever de protegê-la. Ah, você teria que saber, tipo... A gente tá aí pelo menos 10, praticamente. Tecnicamente ele não sabe quantos tem atrás da fila. Caralho! É, ele vai ter uma fila, tá ligado? É idioma, ele tava atrás da fila. Ele veio, tipo, no máximo, até o arredo. Ele passou a do Jaguar e vem, mas tem uma puta fila atrás da gente. Tipo, não é pouca gente. Fica tranquilo, a gente tá querendo se livrar da ruína, não dos... Não, da árvore. Eu vejo a galera entrando, aí eu vou repensando meus atos aqui. Caralho! O que é isso? A gente quer se livrar da ruína que tá acompanhando a árvore. O cara vai vendo, do nada surge o Golanke. Oh, então vocês vieram salvar a árvore. É, a gente quer se livrar da ruína, tanto que olha pra mim. É, bom, eu pensei que fossem vocês, criaturas da ruína. Bom, eu sou quase uma, na verdade. Eu tô olhando mais pro Bill, tá ligado? Que é um esqueleto, aí eu tô meio... Ah, não liga pra ele, ele é só uma Jota. É, o máximo que você vai querer é o máximo que você vai fazer. Não tem que te fazer negócios com ele, você nunca vai sair no lucro com isso. E cuidado com seu bolso. Os negócios sempre dão certo. Quieto, Bill, quieto. Você não tem direito de falar nesse momento. E cuidado com seu bolso também. É, cuidado com animaizinhos que você tá tentando recrutar. Uhum, uhum, entendo. Oh, é, ele é conhecido por matar esses também. Bom, vocês podem ser úteis. Não falou nada. Meu nome é Konguru. Konguru? Konguru. Ele acabou de... Eu viro pro Lorde, ele acabou de crescer por aqui, que quando a gente defende, não tinha nada. Vocês estão em um labirinto, vocês não estão voltando pelo mesmo caminho que vocês foram. Ah, isso explica muita coisa na verdade agora. Isso facilita bastante a história. É, pra mim a gente tava fazendo pelo... A gente já dá meia volta em seguida. Tá, é... Alexia, seria bom se você soltasse ele. Oh, é. Eles façam a magia. E aí, beleza? Eu sou o Lorde. Prazer. Meu nome é Konguru, como eu já tinha dito. Esse é o Lorde Esqueleto. O Lorde é Stargate. O Lorde é Stargate. O Lorde é Stargate. O Lorde é Stargate. Esse é o Tsukaimon. Eu aponto pro demoninho no meu ombro. Ah, Tsukaimon. Ah, ele é um demônio que tá no teu ombro? É um Tsukaimon, um demoninho. Ele não é um demônio, ele é tipo um... É um mamífero com ar. É um patamão negro. É um patamão roxo. É um patamão roxo. É um patamão roxo. Tá ligado o que é um patamão? Aham. Eu vou, tipo, acenar como se a cabeça do meu cogumelo fosse um chapéu. O que é só? Mais um cogumelo e um chapéu, ou não? Oh, eu... Bem, esses são Xeratã, Spica, Hazalg, Antares, Alguidai e Shrums. Eu levanto o chapéu mostrando Shrums. Esse aqui que tá aqui, ó. Mostra a imagem do Shrums. Ele não salve. Esse aqui que tá atrás de mim é o Golurk. Meu Deus, eu tô... O Golurk não cabe nem na sala. É, mano, é gangbang do Kongu, mano. É tanta gente, né? Manda a imagem do Discord, Du. Caralho, meu senhor tá cercando ele. Que rio. Tem um cogumelo aí, só deixando claro. E o Shrums. É bom o espaço, né? Espaço, é bom. O Kongru, você tem a habilidade de falar com cogumelos. Então você consegue compreender o que eu... Oh, não. O Shrums fala. Quem é o cogumelo aqui, véi? Ali, o Shrums. Só existe um cogumelo. Ah, um cogumelinho. Não tá na minha cabeça. É um cogumelo com cara de brabo. Olá, meu senhor, Shrums. Ela tem sexo, o Shrums, Alex? Ah, você tinha me dito que ele era macho. Ih. Ué, ele tinha me dito que era macho. Lembrando, tinha o Brelo e tinha o Shrums. Sim, você disse que o Shrums era macho. Não, lembro do Brelo ser macho e do Shrums a gente... Não, eu lembro do Shrums ser macho. Pô, o cogumelo não tem sexo não, rapaziada. O mundo Pokémon tem, logo. O Pokémon tem, só lendário não tem. Na verdade, o mundo Pokémon... Alguns Pokémons não tem. Porque tem Pokémons normais que não tem sexo. Tipo, um Metagross. Eu bati ela de Toadette, gente, o tempo todo. Então, ele é um gold e remaxo, todo esse tempo. Vamos aceitar que é fêmea, só por causa do Toadette. Tá bom, então é fêmea e Toadette. Olá, minha senhora. Ah, olá, senhor cogumelo. Meu que senhora. É um prazer conhecer alguém da minha raça. Eu chego perto da Alex e digo, ele tá falando... Vocês não entendem o que ele tá falando, ele tá falando outra língua. Não, não, não é uma boa. É mais boa, não. Mas ele tá fazendo barulho e a Shroomish tá fazendo barulho. É, tipo, dá pra ver que ele tá conversando com a Shroomish. Não, eu tô deixando claro que vocês não entendem o que ele está fazendo. Sim. Ele tá falando com o Shroomish? Eu acho que eu ouvi uma sucumelo, só pode. Eu pensava que eu era louco por falar com o Tsukaimon. Ah, é... Ué, mas a Tsukaimon responde na cara... Você também é um cogumelo bastante peculiar. Mas a Tsukaimon sempre respondeu. Peraí, gente, rapidão. Problemas com o meu gato, ele tá arranhando a cama de novo. Eu vou bater no fiozinho que ele corre atrás. Temos que nos ajudar. É bom que vocês chegarem em um momento muito precioso para mim. Eu estou sozinho batalhando contra essas aberrações que estão aparecendo na árvore. Eu já até perdi um mundo. Então, como é que eu posso te explicar isso? Pelo que parece árvore infinita. É. 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 É o que você nunca ia parar. Você sabe que depois da porta do quinto andar, parece ter... Você sabe que tem gente do mal ali que estão depois do quinto andar. Ah, tá. Aí eu falo pra ele. Eu não sei o que significa infinito, mas... Quinto andar e em diante é só monstros. É... Como eu posso dizer, não acaba. Você nunca ia parar. Olha só. Primeiro andar pra... Segundo andar pra baixo também tinha só monstros. Deixando claro, olha... A coisa é infinita, mas a ruína é... Vamos dizer, tem como lidar. Tem alguém que tá fazendo isso na árvore. Essa é a favor. Tá, eu não sei... Eu não compreendo o termo infinito. Isso é muito complexo pra minha cabeça de cogumelo. Sentido. Muito complexo pra cabeça de cogumelo, mano. É o meu conhecimento que limita a árvore e a plantas, é isso. E a cogumelo. A gente passa... A gente passa o tutorial de que... Tutorial. De conflito de infinidade. Algo que não acaba. Vai. Algo vai. Que nunca vai acabar. Bom, mas... Então eu posso acompanhar vocês? Então é sua jornada. Mas é claro. Ok. A gente até aceitaria, só que... Você tá disposto disso. Já foi aceito. Eu agradeço pela ajuda, Silvio. É, bom, é... Eu não conheço muita gente por aqui, então. Toda ajuda eu acho que seria interessante. E companhia também. Eu vou ser bem sincero. A gente toma no cu todo dia. Não é todo dia. O que é cu? É uma bebida? É toda hora. A gente se dá muito mal todo dia. A gente só tem problema. De novo, não é todo dia. Olha, é um... Olha, eu preguiço com uma cara de... Sério isso? Sério isso? Olha, passamos dois dias parados fazendo vários nada, a não ser ler. Eu aponto pra mim mesmo, com o meu corpo todo preto de ruína. Congro. Sério isso? Na sua base, você consegue criar um negócio que diminui um pouco a ruína. Mas, mano... Oi? Tá. Eu consigo dar um... Mas não... Tá ligado? É. Dá aquele ruí. Eu olho pra ele apontando a ruína. Nos dois dias que a gente ficou parado, essa quantidade de... Ah, a gente diminuiu, seu merda. Não me ajudou nada. Seu bosta. Eu sei que é o Sun. Para que... Responda-me... É pro Golan que caber. Que é antes. Responda-me isso, Lorde. No tempo que ficamos parados, fazendo a famosa recuperação, o seu nível de ruína aumentou? Não sei. A gente nunca tem acesso a porcentagem de ruína no ano. As marcas aumentaram? Boa pergunta. Você não prestou atenção se suas manchas estavam aumentando? Eu não percebi nem que eu tinha manchas até eu descobrir que eu tinha manchas. Até pensei que a gente era tarde demais. A gente não está se dando mal todo momento. Só 99% dele. Uma boa parte. Melhor assim. É. Massa vida se baseia em caos e confusão. O que é isso? O que é isso? O que é que aconteceu com esses cogumelos? Estão regando cogumelo? Regando cogumelo. O cara deu um vômito no cogumelo. O cara está criando outro cogumelo. Você conta pra eles o que você sabe? Você sabe que parece ser... Não é algo comum a ruína ser diminuída. Parece que... Como assim? O efeito da ruína. É. Não é comum a ruína diminuir. Mas eu sei disso? Você sabe. Vez ou outra você se deparou com algum viajante que você trocou algum item e etc. Coisa simples. Conversei. Tá. É. Então eu vou falar pra eles que é raro. Tipo assim. Eu nunca vi, na verdade, uma pessoa ter a ruína diminuída. É. Mas você sabe. Você tem um item que consegue. Isso que eu estou falando. Já me falaram sobre isso. Eu... Sinceramente já não tenho esperança sobre isso. Então eu só estou seguindo. Não. Esperança ainda tem. Na sua base, você cultiva uma espécie de fungo que consegue diminuir. Ah, tá. É bom. Posso levar vocês até minha casa. Tipo... Todo grupo aqui... É... A gente já está numa equipe meio grande, sabe? É. Quer dizer... Olhando pra esse ponto, eu nunca recebi tanta gente na minha casa. Quer dizer... Somos em 10. Eu sozinho diminuo... E ainda falta gente. Eu sozinho diminuo metade desse grupo? Não, diminuo uns 80%. Você diminui o grupo ou não diminui o grupo? Não. Deixa assim, pô. Diminui. Tira o Ralzal, acabou, velho. Ah, não, não. Eu vou diminuir... O Bion não tem jeito de fala. Deixa. Cala a boca, moleque. Eu vou diminuir todo o grupo, tirando o Hazal. Tem que manter o sacrifício e apostas, né, gente? Caralho, sacrifício. Na verdade. Dá pra sacrificar ele por algo melhor. Verdade. Caralho, coitado do mano. Eu começo a fazer carinho na cabeça do Hazal. Mongro. Você consegue andar pela dungeon tranquilamente sem se perder. Então você consegue ir pra sua base quando você quiser. Eu não consigo, mano. Vem, eu sigo, vem. Eu vou logo atrás dele, com o Hazal atrás de mim. Caralho, eu tô... Meu Deus. Eu cheguei primeiro, não vem. Não, eu cheguei primeiro. Eu falei primeiro. Eu fui o primeiro a ficar lá, que é atrás dele com o Hazal. Eu puse o meu bolivinho. Eu puse o meu bolivinho. Eu puse o meu bolivinho, não empurra. Eu puse o meu negocinho antes. Os dois pra trás. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Eu puse o pai do caralho. Sai. Com o Lucky Pebbles. Eu vou botar o Ronaldo pra eu meter nesse galasque. Continuando. Ok. Eu tô jogando a puta. Congro, após um tempo de caminhada, você chega até essa barra. Eu tô na frente do Congro. Pode escrever como é. Eu tô na frente. É um... Tipo um buraquinho escondido numa... É porque, tipo, a árvore, a gente tá andando por dentro dela, né? Então são vários corredores de madeira, né? É. Pedras e madeira. Tá, então parece que tem uma noz presa dentro da árvore. Aí é minha casinha. É uma noz. Aí dentro dela, tipo... Tem vários fungos crescendo. Tem fungos florescentes que iluminam o lugar. E, tipo assim, é tudo terra, fungo e restos de... Tipo, coisa decomposta, tá ligado? E também restos de aventureiros mortos. Não os loots deles. É. Vamos colocar aqui, ó. É que fica a minha plantação de coisa. Aí tem uma outra aqui. Plantação de maconha. E outra aqui. Eu também... Eu não descobri se isso conta ou não como cottagecore. Caralho! As plantinhas, mano. Definitivamente falando. Eles desenham as plantinhas! Desenham as plantinhas. Que isso? Qual esse azul aí, mano? É, as flores florescentes, tipo. Elas iluminam o local. Ah! Interessante. Faltam a bandeira do Canadá, pô. O Gullark não consegue entrar. A sala é pequenininha. Ok, o Bill fica com o Gullark do lado de fora. Para! Mano, que... Mano, parça. Chega. Eu tô te pondo no lugar certo, caralho! Mas não tem espaço! É reto! A gente já entrou, meu povo. Não tem o que vocês tão falando. Caralho, o cara é um dos que é que... Fica do outro lado de fora, olha. Na moral, esse cê é um filho da... Quando o mundo entra na casa e se afasta um do... Eu não ficaria muito perto das podas, dos cogumelos, é... Bom. Eu puxo o Haldauro de um pouco esse. O mundo extremamente moveu o bonequinho, cara. Isso foi muito bom. Nada, cara. É porque... Puxa o Haldauro pra perto. É, a planta aqui pode ajudar um de vocês. Aí ele tira um cogumelo vermelho... Esse é o vermelho, hein? Com roxas pretas, né? É roxo, é roxo. É roxo, eu já peguei... Ah, é roxo? Aita, porra! Ah, então... Aí você... Troca de cor, família! Então, calma aí. Relaxa, garanto que a produção é roxo. Eu já vi esse cogumelo em algum lugar. Eu já vi esse cogumelo em algum lugar. Esse roxo aí... É um... Que isso? Parece... Parece dois olhos e uma boquinha, velho. Cara, parece a cara daquele... Bicho de um novo. Caralho, só tem autista nessa party. Pronto? Sim. Autista! É, esse cogumelo, Congro... Ele nasce muito devagar... E tem bastante... É bastante trabalhoso cultivar ele. Então você só tem, tipo, dois. Ups. Mas eles são muito raros e... Seria burro da minha parte, não. Pedir algo em troca. Você quer o Bill? A gente tá na merda. Não temos muito o que oferecer, não. Você quer o Bill? Quer o Bill? Ah, nele não tem cara, não seria útil pra... Crescer, como melhor. Olha, eu acho que o Bill seria bom, ele tem bastante cara. Ele é morto, ele é um adubo infinito. Na verdade, se eu consigo ir com um abuso, serve só uma vez. Uhum. Mas pensa com o dinheiro que o Bill pode te ajudar a fazer. De novo, ele é um agióster. Primeiramente. Eu sei que... A espécie de um ser vivo, serve muito um abduo também. Que eu olho pro Bill. Uhum. Você é um esqueleto, você pode servir de adubo infinitamente. Eu falei... Qualquer tipo de adubo é justo, ou objetos que podem te ajudar em combate. O que vocês têm de equipamento? Nossa, deixa eu ver aqui. Eu tenho um cajado. Ah, eu não tenho um problema pra andar. Eu tenho um Tsukaimon. Não, não. Ele me ajuda a fazer magia. Eu não sei fazer magia. Eu tenho essa pistola. Eu tenho o Tsukaimon. Ela não está vendo. Eu tenho o Tsukaimon forro pra Alexi. Eu tenho o Tsukaimon. Caralho, o maluco pegou um revólver. Eu tenho essa arma aqui, meu amigo. Vamos lá, o que é isso? O que é isso? Eu tenho o Tsukaimon. Tá vendo essa parte aqui? Isso se chama gatilho. Se você aperta, ele irá disparar uma coisa. Por que eu acho que ele está mirando em mim, esse desgraçado? Aqui. Tá vendo? Ele pega e mira diretamente no Lior de programa demonstração. Ele mira porra um saco, tá ligado? Eu sei como é que funciona, tipo, objetos tão complexos quanto uma pistola, né? Não. Não, mas é. É garra. Mano, chega lá. Tipo, tu não precisa saber como funciona. Tu só precisa saber como usar. Coloca a munição, aperta. Puxa essa alavanquinha. Eu achei uma legal tiga. Eu seguro antes do Tsukaimon no chapéu pra proteção de todos os rumos. Eu me abaixo, eu abaixo o razal. Olha, eu não tenho interesse em itens mágicos, não. Eu não sei usar isso. Tudo bem, então. Eu guardo ele. O pior é que ele tem duas armas, aí ele pega uma, tira e fica... É o tiro. Mas ele tem, ele tem mesmo. Eu tiro assim agora. Aparece no cuneco, tá ligado? Ele tem três. Eu começo... Eu tenho outra arma com a boca. Eu o charuto, não tem como não, doido. Eu começo a mexer na minha bolsa pra ver o que mais eu tenho. Eu tenho três poções de cura. Uma chama de apolo. Eu tenho duas carnes e quatro espinhos. Duas poções de mana. Poção de veneno. Uma folha de cobra. Ah, eu tenho uma poção de velocidade que o Bill me entregou. Que aumenta muito de velocidade. Eu tenho uma folha de cobra, uma joia de cobra. O que isso me ajuda a plantar? Eu sei se alguma coisa dessas aí me ajuda a plantar cogumelo, né? Você pode usar carne como adubo. Eu tenho ervas aqui, se você quiser. Os espinhos eu não sei, mas dá pra usar carne. Eu puxo life herbs. Mas ervas dá pra usar. Ervas medicinais. Isso aí. Você já tem alguma coisa pra cortar ou você arranca na mão? Eu puxo a minha espada. Eu tinha uma adaga. É, uma arma menor pode me ajudar. Eu tenho couro de dog. Eu uso essa adaga, eu uso a espada que eu tenho, que eu tô carregando. Eu tenho um cigarro, você gostaria? E um couro de goblin, ô congro, você consegue fazer uma armadurazinha. Ah, eu aceito então a adaga e o couro de goblin. Pode ficar. Eu entrego meus couro de goblin. Eu coloco os couro de goblin. Eu coloco os couro de goblin, Alex. Eu entrego. Eu tenho um cigarro, se você quiser. Cigarro? O que que é isso? Eu puxo. Bill, não. Ele vai dar um cigarro pra um cogumelo. Bom, não se preocupe, isso aqui é feito com algumas ervas. Então, não vai dar pro juízo. Caralho, o maluco tá com baseado de maconha. Você acende o cigarro? Olha, não sei se você quiser, mas... Bill, não acende isso aqui. A gente tá no meio de um monte de planta. Não se preocupe. Olha, gente, cogumelo não é planta. Ele é fungo. É diferente. Mas você tá no meio de uma árvore, tá ligado? Estamos dentro. Estamos numa área altamente implanável, Bill. É. Só uma casa de camponês, tá ligado? Eu vou pegar o couro de goblin e a adaga. E vou, com a adaga, cortar o cogumelinho e entregar pra ele. Vai pegar o cigarro. Aceita as bufas. É só realizar a inge... E comer essa bufas. Eu entrego... Eu extremamente passo o cogumelo pro homem... Pro homem preto ver... Pretos ver radiado. Aquele... Tá sendo consumido lentamente... Ia falar isso também. Tá sendo consumido rapidamente pela ruína. O Razalg? Você. O Razalg não apanhou até agora. Cara, seria muito bom se você... O anticlima de invocar uma das suas criaturas E passar o cogumelo pra ela. Seria muito bom. Eu pego o cogumelo. Eu uso a habilidade do Razalg de sacrifício E eu dou pro Leones. Porra, apareceu um maluco aqui, velho. Cara, o pior é que ele pode fazer isso. Ela... Ele pode simplesmente fazer o Razalg sumir. Invocar o outro sem custo de mana. Ok. Por que tempo demora pra eu fazer uma armadura de couro de Goblin? Depende do seu dado de talento. Ha! Ah! Tento. Cara, tá de talento! Eu vou comer o cogumelo. Eu tirei doze. Você come o cogumelo. Ele tem um gosto horrível, Jor. Cara... Eu tô sendo consumido pela ruína. Eu quase morri, não que eu me lembre. Mas... Cara, eu acho que o gosto do cogumelo não vai ser tão ruim ao ponto de me fazer parar de comer ele. Você recupera dez da ruína. Caralho. Aê! Perdi um debuff, mas logo, logo eu vou ganhar ele de novo. Só fica longe, meu amigo. Só fica longe. Só fica longe. Eu sou o espelotinho da equipe, porra. Na batalha, então. Calma, quanto de mana a poção cura mesmo, Cicca? Acho que é vinte. Vinte? Vinte. Vinte. Só pra avisar, o congro ele não é um anão, tá? Ele tem o tamanho de um cara normal. Ele tem um metro e setenta. Meu Deus, esse cogumelo é quase maior do que eu. Eu sou menor que o cogumelo. Você é menor que todo mundo, Alex. Cara, eu sou cinco centímetros. Mentira, eu sou maior do que o Hazalgue. Tem certeza? Eu acho que fica tete a tete. Não, o Hazalgue tem um e vinte. E você? Um e cinquenta. Ah, tá, tá. Tem uma régua de diferença. Eu sou um pouquinho mais alto que ele. Hein, Cicca, eu viro as minhas duas poções de mana. Tô ficando sem. Eu nem lembro a altura do Lorde. Aí é foda. Ah, ainda não tô fumando. Eu posso ficar fumando, mas eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer o... Será que fica o Hazalgue? Porra, mana? Não. Não, não. É porque eu posso, eu posso dar o Hazalgue pra trazer o... Pra trazer o Xeratã, que me dá trinta de mana. Cara, por que que tem um Bill lá no fundo? Ah, esse aí é o Bill escada-in-cada. Não existe mais. Cara, tem um Bill lá no fundo, ó. Tem outro Bill ali. Ok, o que que vocês fazem? Mano, que hora é só que eu... Meu Deus, eu acabei de ver. Que a gente faz? Não sei. Bom... Eu acho... Por mim... Eu acho que por hoje já tá bom. O Pongro consegue levar vocês... Sem ativar combates... Até a porta do bom. Cara... O Lorde não tá bem, não. Eu só vou ter uma noção. Eu não acho uma boa ideia, não, gente. O Pongro consegue fazer... Tem outros cogumelos medicinais e cogumelos de mana também, se ele quiser. Oh! Uhum. Isso é nóis. E aí, Pongro? Bom... Não quer deixar a gente top de linha antes do combate no final, não? Peraí. Se vocês me ajudarem com aquela coisa... Eu... Se vocês me ajudarem com aquela coisa, eu de bom grado ofereço ajuda. Ah, relaxa, a gente já gosta de bater na ruína. Esse é um belo de um Gabriel. Um pro Lorde querer, dois pra ele e não tá com vontade. Ele quer. Vamos! Primeiro vamos... Primeiro vamos ficar... Vamos todo mundo parar, sentar, tomar um lanchinho de cogumelo. Fica top de linha e voltar pro combate violento. Cogumelo. Hum, pegou um pouco de cogumelo. Hum, cogumelo fez. Um combo. Ele ajuda com cogumelo antes de sinal de mana. Todos estão full life e fumando. Oh my gosh. Eu tinha zero de mana. E agora a gente vai tá fudido. Daqui a pouco a gente vai tá fudido. Full life também, criaturas. Yay. Sentei nas vizinhas aí, véi. Sentei nas cadeirinhas, senti nas cadeirinhas. Ah, meu Deus. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver. Ah, não tem! Eu ponho o Hazalgy no meu colo. Ah, não tem mais! Eu vou sentar aqui. Preciso, aí. Bota aí, mano. Bota aí o... Ok. Pronto. Eu sento o Hazalgy no meu colo pro vivo poder sentar. Eu ofereço cogumelos de vida e mana pra eles. Todo mundo full life, até as criaturas. Beleza. Belo cogumelo. É, tá com o talento. Oh, congro. Ih, ih. Ih, ih. Ah, é... Congro, você tem alguma coisa pro carinha ali fora? Eu aponto pro Gowler. Ele também recebe. Todas as criaturas foram por ela. Ele só precisava de um colo, velho. De coisa. É, mas é que tipo, o Gowler que não passa na porta, então... Meio que a gente esqueceu dele por um pouco de tempo. Bem, eu disse todas as criaturas, logo. Logo. Lá te vai, minha plantaçãozinha. Lá te vai, até mais. De repente... Eu estava de boca... Eu estava de boca as plantas deles. Do nada, vem uma garota com chapéu e seu mini exército. Depois eu já vou toda a sua plantação e vou embora. Quanto você dá, congro? Hum... Ah... Seis. De novo. Nossa, que... Você vai demorar um tempinho, congro. É o tempo que todo mundo comer, então você faz uma armadura de couro. Yay! Porém, a armadura de couro, como é qualidade meio cagada... Ela tem menos HP do que o total, que já sei assim. Tá, a armadura me dá HP, então... Ela... Diminuiu 10 em todos os danos que você tomar. Uh, legal. E ela tem um HP de 100, então ela pode tomar 10 danos. Bom, vamos aí. Vocês partem... Menos 10... Menos 10 no... De dano, né? É, redução de dano ainda. Vocês partem em direção à sala do boss? Sim. Sim. Congro, cogumelos. Sigam meus bons. Car... Sorriu tudo! Meu Deus! Portei. Bom dia. Vocês seguem... Em direção à sala do boss. Tudo era mais... Ah não. Ah não. Good luck, véi. Calma aí. Deixa eu só apagar os... Obrigado. Ah, deixa eu botar aí o golpe último. E vocês chegam numa sala maior. Pera aí. Ops. Tal sala tem uma grande porta, tipo, de 3 metros de largura. Gente, o que tem um monte de sentimentos sobre isso? Eu vou olhando em volta. Parece que eu vou conseguir fazer um XYZ grande. Sim. A sala parece que ia ser grande. Porém, calma. Não faz nada ainda. Calma. Não se move, Congro. Eu já ia começar o sacrifício. Eu já ia começar a chegar toda a sequência sacrificial. E quando vocês chegam lá, vocês veem um cookie na frente da porta, sentado. Mê! É o cara de antes. Menino. Guarda número 3. Eu sei se ele é inimigo ou aliado? É o ajuda de... Cookies, geralmente, são aventureiros que estão tentando matar as criaturas do mal da Durge. Então, você não tem nada... Lembrando, todo mundo aqui é feito de biscoito. Você também é um cogumelo feito de biscoito. E cogumelo feito de doces, na real. Exato. Ah, é tudo feito de doces? É esse mundo, sim. Só que ninguém usou. Na verdade, a gente era pra ser sim. É, eles não estão usando a skin de cookie deles. Porque Alex e o Lhoti têm preguiça de botar isso aqui. Claro. Ah, se eu souber... Mas se eu fosse ter achado um bagulho que parece um cookie também, caralho. Não, mas aí você tá com a sua versão fora dessa dimensão. Ah, tá. Eu acho muito melhor essa voz como ela. Tá incrível. Com essa barriguinha ainda. É, a barriguinha, mano. Famosa, barriguinha. Barrriguinha de chope, mano. Olá! Ah, outros aventureiros. Oi. Não, eu sou um cogumelo. Fazer conhecê-lo. Ah, bom dia. Como você chama? Eu sou Asmodeus. Fazer conhecê-lo Asmodeus. Pode me chamar de... Isso não é o nome do capeta, não, gente? É. É, nada de me achar. É um dos. Asmodeus. Mas não liga não, Combro. Eu sou um demônio. Nesse mundo? Eu já mencionei vários nomes de demônios, de religiões, só que ninguém percebeu. Asmodeus é o mais fácil. Sim. Não, eu fui pegando, só que o que é um demônio no mundo de cooking. Exato. É, não. Acho que você mencionou que você pegou um na real. Você mencionou. Eu mencionei. Tá esperando ali. Parece que ele tá esperando algo acontecer. É, bom. É, você veio... Você vai atacar a criatura que tá do outro lado do portão? Ah, sim. Eu tô esperando a minha vez. Hum... Você importaria de ir conosco? Ele aponta, assim, pro lado da parede dele, tem algumas escrituras. Eu não sei ler. A gente sabe, Lê, o que tá escrito? Eu pego o celularzinho, está... Deixa eu tirar uma foto disso aqui. Conhecimento. Conhecimento? Deixa eu ver o conhecimento que eu tenho. Pô, pior é que não dá pra fazer o que o Bill disse? Não dá pra pôr um tradutor? Não todas as línguas estão no Staras. Populares, sim. Línguas antigas, nem sempre. Sorte! Cara, eu vou no tabletop. Nossa senhora, que triste sorte. No, 19! Porra, 9! 22 total, 22 total aqui, o Bill. Ah, eu não vou enrolar pra isso. O Bill já consegue. Bill, com a sua longa experiência de vida... E de barganhas de ajotagem... Você consegue traduzir essa linha. O que está escrito? Basicamente, está escrito. Porra, a... Porra! Está escrito porra. Está escrito porra. A cada 5 andares tem uma sala de boss. Os bosses só podem ser enfrentados por 2 seres por vez. Ih, é. Fudeu. É, fudeu mesmo. Fudeu mesmo. Fudeu, nós temos 3? Só pode ser enfrentado por 2 seres por vez, caralho. Só pode ser enfrentado por 2 seres por vez e a sala se manter fechada até... Ao grupo que estiver lá dentro morrer ou ganhar. Caralho. Nossa, que pesado. Galera, eu não vou entrar lá dentro. A minha ficha está toda cagada. Eu estou olhando aqui... Eu olho para um dos meus companheiros. Metagame, Lorde. Eita. Mas eu estou todo fodido, maluco. Não, não. Você falou do jeito metagame. Não falou do jeito. E você é apaixonado pelo combate. Você entrou nessa dança e falou que eu ia bater em qualquer coisa. Eu perguntei, agora você está comigo. Pelas escrituras que estão dividindo nas paredes. A cada 5 andares onde estamos, teria uma espécie de... Nego mais forte. Uma espécie de chefe de tudo. Então tem alguma coisa forte para a gente bater do outro lado? É. Ok, quem vai comigo? Eu. Certeza? Bem, Bill, a gente deve ser mais tempo quando a gente acha um bote para a gente. Bill, olhe para mim. Eu estou todo ferrado em ruína. Eu quero aproveitar essa merda. Quer saber... Lorde, você trouxe um bom ponto. Você já está todo ferrado em ruína. Vai sentar no canto. Não, não vou. Eu já vou chegando próximo do Asmodeus para ficar na fila. Eu vou prender ele com o Starlight Embran. Vai me prender do lado do Asmodeus. Eu quero jogar agilidade para ficar atrás do Asmodeus na fila. Não adianta. Você prende ele, mas ele vai se soltar depois de um tempo. A magia não é eterna. Não, está aqui que a porta abriu, já precisa prender ele. Cara, eu vou ficar do lado do Asmodeus, porque eu sou o próximo da fila. Já que está assim, eu vou puxar o gol. Se tu tiver parado, acho que vai para curar a fila. Aliás, eu olho para a Tsukai Mandigo. Vai ali com a Titi Alex. Porque só pode entrar dois por vez e eu vou com o Kongro. O Asmodeus olha com uma cara tipo... É bom, cara. Por que você está botando o seu bicho para outra pessoa? É só guardar e invocar durante o combate. Costume, costume. Seu invocador, pelo amor de Deus. Ele fala meio tipo... Ele não é não. Não, ela é invocadora. Espera aí, a gente não vai todo mundo junto? É dois em dois. O Asmodeus fala. Apenas dois em dois. Ah, tá. É porque o Bill não falou isso quando ele avisou a gente. Eu falei, cara. Eu falei, dois desafiantes. Ah, tá. Ah, então eu não vou com ele, não. Então, será que eu fiquei? Tá bom, quem vai comigo? Eu. Eu tenho que garantir que você não morra. Você sabe que você é a pior pessoa para ir. Porque você não vai poder invocar nada lá dentro. Eu posso invocar lá dentro. Lá fora, aqui. Fora não. Apenas eu. Ela pode fazer isso, Sika? Eu acabei de falar que o Asmodeus brigou contigo por causa disso, sim. Não sei. Ah. Isso me faz lembrar. Razal, por hora eu vou ser liberado. Cara, é só a gente meter o Bill dentro do Star, então. Qual? O que era acho que eu sou? O que era acho que eu sou a invocadora dele? Não, Bill. Qual é o Yuri Alexia? Não, Bill é da Alexia. Então, se a gente botar o Bill dentro do Star da Alexia, dá para ela invocar ele lá dentro. O Bill não é uma criatura invocada a mim, né? Mas não dá para fazer ele ser? Não. Dá, dá. Olha, nunca tentamos capturar o Bill. Podemos começar agora? O Lord abre os braços. Vocês querem teitar contra mim? A porta se abre. Ah, não. O Sika se acelerou. O Asmodeus levanta. Aí que tá, gente. Não pode entrar o Asmodeus. O próximo. Boa sorte para vocês. Ele taca quatro coisas na direção de vocês e entra. O que ele taca? Ele tacou. Ele taca uma pedrinha azulada. Vocês não sabem para que serve. Eu pego a pedrinha? Eu pego... Ele trocou quatro, então eu vou pegar uma. Congro, você pode jogar conhecimento para tentar saber o que é. Eu vou pegar duas, na verdade. Não. É, eu não sei o que é. Cara, eu posso pegar uma pedra. Eu posso pegar uma pedra? Então, eu vou pegar duas, um para mim e para o Congro. Não, é um para cada. Uma Lex, um Bill, um Congro e um Nó. Alguém sabe o que é essa coisa? Tipo, além de ser uma pedra? Eu olho. Eu tenho uma ideia. Talvez deve ser por um... Eu sei o que é. O Bill tem chances porque ele é velho. Pode tentar, Bill. Caraca, eu sou velho. Bom, continuando. Eu tirei 20. Você não tem como saber. É um item que você nunca viu no vídeo. 17, mestre. Não, 17. É, 17. Bom, voltando ao assunto. Nós podemos acelerar isso, Bill. Você pode entrar por bem ou por mal. Eu estou olhando para a pedra fixamente. Isso é grande, eu não vi hoje. Ele está distraído. Ele está distraído. Ele está distraído. Está distraído, tem buff. Bill, você sabe que esse cristal é um cristal de transporte. Bom, isso vira para nós teleportar. E tira essa boca. Como é que o... Como é que eu... Eu acho que só podemos entrar com a capacidade de transporte lá dentro, então. Pergunta rápida, Fito. Você já viu itens de transporte, não esse item. Ah, quer dizer, como é que eu que sou acostumado a mexer com magia, não sei. Se você não sabe como funciona a magia deste mundo. É um ponto válido. Muito válido. O Lorde não sabe nem o que é magia direito. O Kong só indo. Eu acho que isso se vira para nós. Vocês querem fazer algo? Bom, continuando... Eu posso mencionar o item? Eu, o Lorde, já falamos. Eu vou sentar num canto sujo e vou ficar meditando. Cara, o Lorde fica ali na frente olhando impaciente para a porta. Vou esperar os manos juntos só ficar parado no que eu também. Eu começo a mexer no meu estar. Ah, na real, o Lorde, ele quer fazer uma coisa. Aproveitando que tem um tempo livre. Eu quero tentar... Eu posso rolar dado para tentar continuar desenvolvendo a técnica que eu queria desenvolver? Vocês podem dar uma rolada, cada um para treinar alguma coisa. Ok, eu vou treinar... Aliás, eu estava com 14, com 44, eu estava com 58. Oito, que tempestezas. É, David, você está treinando. No nosso caso é por potência. Ah, é verdade, verdade. Exato. Ah, é só visualmente falando mesmo. É tipo, para treinar as magias, eu fico envolto a... Parece poeira estelar e aparece desenho da constelação. Aqui. Não lembro se você não falou disso antes. Só por coisa, quando eu estiver treinando a minha magia, eu quero, tipo, ficar sempre guardando a espada na bainha, que eu lembro de ter pedido uma bainha. E, tipo, ficar soltando ela, ficar desembainhando ela sempre para fazer treinar essa técnica, porque ela é basicamente isso. Ok. Passa um tempo e a porta se abre. Bem, eu vi que o Kongro ir para o Bill. Eu vejo vocês do outro lado. Eu vejo vocês do outro lado. E eu vou andando. Boa sorte. Eu vou ir. Deixou. Boa sorte. Agora falando como o Sam, fodeu, porque eu sou um peso morto. A minha ficha está uma merda. Espero que eu não morro. É por isso que eu não fui com você, porque eu sou um bosta também. Caralho. Caralho. A gente ia morrer muito rápido, maluco. É seguro. Peso e morto. É. Exato. É o peso que sou gordo e o cara que está morto. Nossa, sim. Eu sou quase morto de ruína. Ia ser a dupla. Peso e morto. Deixa eu ver quantos dias e mais eu não tenho aqui. Caso parar para invocar um bicho. Genial. Calma aí. Cadê a música de boys? Estou tentando. Eu percebi a merda que eu fiz ali. Eu fico olhando para... Eu olho em volta pela sala. Eu... Cadê a música de boys? Eu falo que não vai volta. É, conforme a gente vai entrando... Eu quero fazer uma cena rapidão. Conforme a gente vai entrando, eu olho para a Alex e digo... Se alguma coisa acontecer, não hesita em fugir. Eu seguro ele. Ou tento. O que quer que ele seja. Relaxa. A sala parece ter espaço suficiente para eu finalmente poder... Para eu finalmente poder começar a fazer... Fazer merda de verdade. Aliás... Não seria melhor você deixar o seu chapéu do lado de fora? Oh, relaxa. O Shurmish está seguro. Aliás, mestre. O Shurmish conta como um ser vivo... O Shurmish foi desativado para entrar. Ele não precisa entrar com o Shurmish no chapéu. Tá, beleza. Vocês entram na sala. Jogam D3. Um dos dois. Vai você abrir. A minha socha está um com hoje. Eu acho que quanto menor, seria melhor nesse caso. Ah, eu tirei um. Está tudo certo. Não é isso. É só a ordem de qual é o boss. É tipo um, dois ou três. Oh, não. A gente vai tirar o pior. Traz o dragão, Ciclo. Tem alguma coisa que come magia? Só para foder a gente. É o Tartaglia. É o Child. Estou sentindo que é o Child. Espera aí que meu discórdio está morrendo. Pode falar. Pode falar. Eu quero o Child. Não era. Espera aí. Se o cara deu os cristais de teleporte para a gente, se ele não tinha mais, ele morreu. Ou ele fugiu. Ele jogou quatro. Ele podia ter para... É, vocês estão em frente a uma criatura. Ela parece ter um corpo humanoide. Um grande olho no centro de sua cabeça, brilhando azul. Dois chifres se estendem na lateral com o rosto. Ele tem uma espécie de caderno sobrando em uma mão e uma pena em outra. É como se fosse fantasma. Ele não possui perna. É um corno escritor. Vocês estão em frente. Arnexmery, arquivist. Eu estava olhando isso. Calma. Eu estava olhando isso. Calma. Eu estava olhando. Espera. É o arquivista da biblioteca abandonado? A criatura é enorme comparada com vocês. Olá. O Asano de boinha. Eu dou um tchauzinho e digo bom dia. Alexia, eu te dou uma cena para invocar algo. Você pode invocar um Exceed, invocar alguma coisa assim. Ô, mestre, me chama a dúvida. Ele já começa atacando? Oi? Tipo, já começa a cena em si, em quesito RPG, já começa com ele atacando ou ele só está olhando para a gente? Vai atacar o dado. Primeiro, a Alexia vai ter um turno extra de invocação. Não, não. A minha dúvida é se, tipo, ele ia aparecer... Acabei de falar. Vai atacar o dado para diminuir. Eu botei um turno extra de invocação, né? Ih, a Alexia não enche o que é bom. Porque ela é minha invocadora. Eu vou trazer o... Se não fosse agressivo, eu queria bater um papo com ele antes. Não, ele é agressivo. Eu vou trazer o... Eu vou trazer o Hazalg. Então, tipo, eu não espero que o papo mude alguma coisa na batalha. Eu só quero bater o papo mesmo. Só por honra. Ok. Não é só uma invocação, Alexia. Você pode trazer até chegar o Exceed. Oh! Nesse caso, eu vou usar a habilidade do Hazalg de sacrifício. Calma, agora tem que lembrar que eu vou alguer. O Hazalg indo embora. Tem mais, Hazalgs. Mas a mana tá sendo contada. Eu tô te dando a cena, mas a mana é contada. Por isso que eu usei o Hazalg. Porque aí eu trago a Spica. E a habilidade dela... E a habilidade dela me permite trazer mais um. Cadê? Nossa, eu perdi. Não tô achando a sua aqui da Spica. Enfim. Ela traz o Antares. Que traz o Hazalg de volta. E eu faço o Shedipão com os dois. Pra trazer o Psyllon. Eu tenho um turno pra invocar alguma coisa? Você pode invocar o seu suporte. Eu vou invocar o Tsukai. Eu esqueci de fazer o trocinho do Psyllon. Insira aqui um dragão. Enquanto não... Aí, bota aqui. Insira o dragão aqui. Cara, tem... Pior é que tem um íconezinho de um dragão mesmo. Ai, meu Deus. Tá dando de volta aí. Ah, não, pera. Essa aqui é a outra. É o bicho. É pequeno. É o sentado. Não, pera. É ser titã. Tinha um outro de dragão. Aqui! Dragão, dragão. Aqui, ó. Pronto. O bicho tem a vida alterada a partir do que ele tá enfrentando. Ó, não. Acabei de matar a gente. Calma, já tá. A gente se fodeu. A gente se fodeu legal agora. D20 de velocidade. Pra definir quem ataca primeiro e quem ataca depois. Ah, e o nosso buff de retreat do bicho, conta? É verdade. Tem esse sistema. Então é retreat dos dois, o meu. Alguém menor? Ah, eu sou zero por causa do bicho. Que bicho? O bichinho dele, o Sukai. Eu sou zero e todo mundo da equipe é menos um no total. O bicho é o ultimo, então. Ah, quanto é o Fidolo, meu, Alex? Calma, deixa eu ver aqui. Eu acho que talvez ele vá depois. Alguma coisa menos um. Isso eu tenho certeza. Alguma coisa menos um. Isso eu tenho certeza. E manda a carta do Pidolo aqui também. É, ele normalmente é três, mas como origem ele vai pra dois. Ok, então ele pá, tá com o boss. Bot. Eu escrevi errado. Pronto. O que é o boss? Ordem, ele é ordem de Tsukai, Alexia, boss e Pidolo. Que droga, não dá pra inverter até a coisinha do dragão, que senão eu ia colocar ele olhando pro outro lado. Manda a carta do Pidolo, Alexia. Tá esmenta indo. Eu disse que não ia ficar ainda. A última tá indo. Manda a carta do Pidolo aqui,alku tem aqui. Justiça. Mais. Então, Lorde. A gente pode instalar em certa partida. Entendi nada. A gente pode instalar em certa partida. Certo? Por que? Ah, na gold. O meu personagem é futuro. Pra isso não vai funcionar. Pra isso não vai funcionar. Não é quando é... Draga. Ele tava pronto pra isso, a ganhar. Mas, pera, eu não consegui a dele? Essa é a versão antiga dele? O Pitolome? É, eu lembro que eu tinha falado se possível. Eu tinha botado as cartas de novo. A única que tinha sido mudada tinha sido o Ravaldi. Porque antes era todo turma. Agora só uma ganha. Faz tempo pra mexer. O Pitolome tinha dois ataques. Agora ele só tem um. Não, não, tem dois Pitolome. Mas, basicamente, você tem só uma criatura. Você não consegue ter isso daqui mesmo. Eu sei que me mudou dois Pitolome. O de X-V, que é um padrão. E o de emergência. Basicamente não funciona num X-1. Droga. Mas, foderes. Parece muito ridículo. O boss foi um enente. Eu que já comecei com Pitolome. Eu vou fechar a matéria. Vamos embora, viu? Vai, Alexia. Não, Ljordia. Cara... Eu vou... Acender a minha espada e vou... Ah, é verdade. Isso custa tudo. Eu só vou golpear ele. É o quê? Ah, golpear. É? Quanto foi? Vou apagar aqui esse... 15 mais minha força, 16. Lembrando que você tá comendo no zoom. Então só 15. Droga. 17. Porra! Você se aproxima, tenta fazer um golpe na criatura. Ela só se move um pouquinho. Mas foi perto? Perto de jeito figurado, podemos ver. Tsukai. Cara, o Tsukai, irmão. Vai pra porrada também. Meu Deus. Agora, tipo, ou a gente ganha ou a gente morre. Então, só vai. Vou apagar aqui e vou rolar o dado do Tsukai, irmão. Isso conta como outro turno, né? Uh, 18? Não, você não vai poder usar o razão. Ainda considera tudo. Pera aí. Ignora aquele outro dado. É o 18, que foi o primeiro que eu joguei. O Siga vai tirar um dado maior? Com certeza. Pode dar dano. Nice! Não é muito dano, mas é alguma coisa. Não é muito dano, mas é de coração. Não é muito dano, mas é de coração. Não é muito, mas é de coração. A Tsukai, ela tem... Manda a cara da Tsukai. Ah, eu já mandei, mas eu vou remandar. Tá. Eu falei, todo começo de combate você remanda todas as caças devolvidas no combate. Tá, pera aí. Eu vou mandar o Lorde também. Por isso que sempre tem que tapar a mão pra ficar remandando. Eu mantenho a caixa com as minhas cartas abertas. Ah, é. Sukay dá dano crítico nele. Uuuuh. Sério? Eu acho, resistência. Pera. É o Ickness. Caralho, ele tá 60 de dano. Muito forte. Nice! Aena, o Tsukaima é Dark! Caralho! Ok. O Tsukaima já foi. Deixa eu tirar o HP. Alex... Eu não posso usar o Lord Stargate porque ele foi Dark. Eu quis botar o Hazalg depois de você, então Alex e Hazalg. É o Hazalg e o Alex, eu não queria ficar mais rápido. Então Hazalg e depois Alex, pode ir, Hazalg. Ele vai dar luz da cura. Não! Luz da cura não! Vai curar quem? 11. Ele se cura qualquer coisa. Só de meme. É. Ele olha pra todo mundo. Ele olha bem fundo nos meus olhos e se cura. É. 7. Quanto de dano dele? 40. 40. Eu quase risquei meu celular achando que era o bloco de dano. Ah! Caralho! 40 de dano. Alex? Pra noite? 50. Não enrola pra fazer uma invocação e de cara lincar ela com TV, boa também. É o quê? Não dá pra fazer invocação e ja ligar ela com TV, esse amor. Nesse caso... Só tem uma coisa que eu posso fazer nessas horas Algo que o Lorde ainda não viu Nem o Bill verá Eu invoco uma criatura Não, eu invoco uma criatura Mas é uma nova, inédita Assoma o Falco Tá, mas eu vou pensar uma coisa antes disso Deve ser uma luz assim Não, não dá pra fazer uma vez que ele então Assoma o Falco Doion Quem é esse bicho? É um Bill de computador Caralho, nem eu nem o Lorde tinha visto essa carta até agora Eu não sei nem uma das minhas arrobas de você E você invoca o Doion É, quando que ele ganhou essa carta? Ele comprou a divisão de alma E depois ele comprou ela Chega o Fire A gente pula, tadinho Tá jovem Saber nem o que tá acontecendo Saber nem o que tá fazendo Tá sendo melhores Primeira vez que ele aparece no mundo do combate É um prodígio Ele causa quantos? 40 mendoros Agora que tá o nome, né? Eu vou dar esse primeiro É o Boss Agora que o Continuas morre Deixa eu ver só uma coisinha aqui Ó, eu tô tocando o bichinho Porque eu não pensei que posso dar ele tão cedo Tá Ele mira no Razalg Ah não Coitado Ele usa a ultimate dele Porra Ele quer estuporizar o Razalg Polishment listo Você tá me falando sozinho Vocês tá me ouvindo? Agora você coloca o Rara O Tuto tá me falando doido Eu sei que eu tava mutado Tá não, mas que muta eu Tava mutado antes Pô, tava mal batendo uma punhetinha aqui Razalg é destruído Tomei um papo doido Toma 10% de ruína E ele é mandado pro banimento Ih, rapaz Razalg não pode ser usado nesse combate O VS Star tem aquela mesma coisa Do GX Power Só pode ser usado uma vez Vem, um bicho Ah É o Razalg Ele só teve que cobrar a vingança O Banimento é a casa do Sika Caralho, barato de portão O Banimento é a casa do Sika Ele é melhor mais duas pra acertar também, Sika O Ptolemy Mais dois, que ele não é treinado Ele é apenas de nascença poderoso É, mas é um poderoso que eu tô dando sorte Re-rola ou não re-rola? Re-rolei É o re-rola-se É o re-rola-se Re-rola-se? Não tem mais como Ela não pode usar a minha pra recolar? Meu, tomei Meio Tem que ir de dano Tem que ir de dano? Meio de dano Meio de dano Meio de dano Meio de dano Sim Tem que ir de dano, caralho Espera aí, rapidão Eu não lembro, mas quanto de vida tem esse bicho mesmo? Um dano O total vocês não sabem Ele tem 500 base multiplicada pelo mistério Porra É pelo número de pessoas que tava quando começou Eu fui pelo número de pessoas quando começou o combate Ou seja, sim 2500 Ele é o Slicer Não, eu não fui tão fusão não Ele é o Slicer, ele tem 500x Slicer 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 O cortador É, 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 caralho Me matei Jordi, pode ir Aê Cara, vou descer a espadada de novo mesmo e que se foda É uma coisa que você pode fazer também É, é Na real eu posso curar alguém, mas eu não quero fazer isso 16 Beleza Agora o Sica vai tirar um dano mais alto, quer ver? 1 Pode dar o dano Mas nem fudendo Onde é que tu rolou isso? No table top Quem rola no table top, eu rola no table top também Ué, mas É que você não tá mostra Ah não, é porque parou e eu já matei ele Não deu nem tempo de ir Mas tu sabe que tipo, ele pode parar, mas ele gira um pouquinho e ele considera o do outro lado Não, ele não ia girar o 100 Ele tava tipo, já estático para as ganhas juntas Ok Qual é o seu dano, Lordi? Receba, 50 Se fosse o Lordi antigo, ele daria dano que Sim Mas eu não sou Foda-se Tipo, o Lordi, ele tá com um sorrisão no rosto Sukaimon Vai bater também Esse bicho não dá recuo, vai bater também Lembrando que a cada golpe do arquivista é 10% de corrupção Ele não acertou Tu acha? Ele não me acertou pra cara A única pessoa que foi atingida foi embora já Não, tô avisando pra quem tomava a partir de agora Cara, eu tô com 70% Você acha mesmo que eu me importo com ruína? Eu tô com 70% Com 3 ataques ele me corrompe Você acha mesmo que eu me importo? Eu tô numa corrida contra o tempo aqui Mesmo com quem, Alexia? Mesmo com a chama de Apollo? Mesmo com a chama de Apollo A chama de Apollo não tá comigo Acabei de lembrar Acabei de perceber que eu tô numa corrida contra o tempo É, sim Porque pra você enfrentar o Lordi junto É, e você tá entendendo que a gente só sai daqui vivo, né? Tipo, a gente não... Vai gente Bora, 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 Tsukaimon 15 5 Merda, sorte Quero que pelo menos ele acerte uma vez Ele acertou uma 7? Ah, caralho Toda vez para no 15 Não tem mais sorte Quero que pelo menos ele acerte uma vez Ele já acertando O Tsukaimon acertando no primeiro turno 7 Eu sou obrigado a aceitar, não gosto Empatou Ah, então reenrola? É, desempate puro 1 Beleza Oh 15 Agora caiu 15 Finalmente Menos 60 de dano Porque ele tá dando dano crítico Show 70 Quanto de vida menos ele já tem mesmo? Ele já tomou alguma quantidade Tá, qual é a quantidade? Alex, eu não posso falar Não, não Eu não quero saber quanto é a vida dele Eu quero saber quanto foi os nossos danos somados Todo mundo acertou Calma, todo mundo acertou até agora 390 Eu errei 390 390? Beleza Tipo, eu não queria saber quanto era a vida dele Eu só queria saber quantos danos a gente já tinha dado Sou eu, né? É Calma, deixa eu contar aqui Caraca, ele tem um negócio de burn automático É verdade O Ptolome tá banho, tá? Não, eu matei quem eu ataquei Só fui eu ataquei uma vez O Hazalgui Foi obliterado É, o obliteras É, você usou seu ultimate no Hazalgui É porque ele pode ficar spawnando o bicho Eu queria matar esse putinho Ele espalhou com mais um bicho O Ptolome O que ia trazer ele de volta não pode Tá na matéria GX Você não pode desassociar a matéria? Depois que ativa o efeito, sim Se ele não ativa o efeito, não Cadê? Quem era o bicho? Anda logo, Alex Eu tento lembrar qual era Não, calda o minho Alex, você sabe uma coisa que eu tô pensando? O que o hongro devem estar jogando o banco imobiliário do outro lado da porta Tá na, eu trouxe ele com a gente Bora, tem outra boss battle depois de vocês, rapazes Ah, temos hora Eu tento lembrar parte É Ih, rapaz Tem o Bill com o hongro depois, com o boss battle Ou é o Augied Certo, eu faço a invocação do Augied E do Augied, vem o Augied e o Xeratã junto Cadê? Eu perdi o... Aqui, achei Augied Ele puxa o Xeratã E recupera a minha mana que foi dada no Augied Ele tá no turno Darfur É o Doyon Doyon Jogue o dado Doze Três Doendo a quantia de dano? Qual, oitenta? Oitenta Agora Augied e o Xeratã E eles vão por último O Augied O Xeratã O Xeratã O Xeratã O Xeratã O Pico O Ago O normal Não Você recuperou 30 de mana Sim Eu lembro Por isso que eu trouxe a Augied Que a Augied custa 30 O Xeratã recupera 30 14 de dano De dano? 14 de dano 14 de dano Ele toma o golpe da Augied Ae 60 Flestra da vontade Porra, será que é isso? Hoje tá foda. Tô preso, não posso se enrolar. 16. Minha vez? É. Ok. Ele ataca... Doion. Doion. Inclusive, falta colocar o nome do bicho ali. Você não pode esquivar, então eu posso tacar direto. Você não pode... Tentar... 10. 90 de dano tá burn. Doion morre no turno dele. Tá tudo certo, eu vou antes dele. Eu posso curar ele. Ah, é o Ptole. É, o Doion é uma boa fonte de dano. É melhor curar ele. É ele mesmo. Tem isso pra apertar. Ah, eu tenho que tacar o D2 pra confusão do cara. Peraí. Caiu um. Um é... Cara... Deixa eu ver se é cara ou coroa que eu preciso. Cara, ele tá confuso. Ah, não. Eu posso usar item e... Eu tenho que esquivar ou item ou magia, né Sika? É, no seu caso, Sika. Não rola pra nascer e depois curar ele. Vitólome? Eu mandei um D, ele tirou 6 pra ver se fica certo. 3. Errou. É o Bill. É o Lorde. É o Lorde. Ué, o Bill lá de fora. É o Bill. Bill batendo na porta, deixa eu entrar. A gente bateu na porta. Oh, vou atentrar aí rapidão. Tá, cara. Vamos pra porrada. O Bill pede pra entrar só de zoeira, só de meme. Uh, 20! O Sika vai tirar um dado mais alto? Com certeza. Mais cópia, mais cópia. A última vez que eu tirei 20, o Sika gritou também. Um. Mas tá aí. Tá me zoando. Eu não acredito, cara. Sika? Você não sabe quão feliz eu tô. Tá, o Sikaimu também vai bater nele. Por que ele focou no Doyon? O que ele fez? Porque ele dá dano dark. O Doyon é fonte de dano. Olha, só quero dizer que esse boss aí, ó, fazendo full bullshit, indo atrás do Doyon. O bicho não fez nada. Quanto, Lorde? Não fez nada, além de dar 80 de dano. Foi 160 no total, mas não vem ao caso. Quanto, Lorde? 11. Tá, não tem bom top. 16. Suka erra. Oh. É. Alex e seus bichos, menos Bitolny. Eu vou usar panacea pra tirar os status negativos do Doyon. Só tira o status negativo, né? Aham. Doyon não tá igual. Meu Deus. Olha aquela cena lá fora da porta. O que que você faz? Você pode atacar também, Alex. É um ataque especial. Ataque normal. Vou invocar. Vou invocar. Vou invocar. Neste caso, eu ainda posso padeclar em Invocatione. Tive fonte novo. Algué de Xeratã? Algué de Xeratã. Bora papá. Bora papá. Quem que é invocado? Oi? Quem que você invoca? A Estrela da Manhã. A Estrela da Manhã não tem Tolkien. Eu esqueci de fazer a Estrela da Manhã. Porque eu não tinha que fazer a Estrela da Manhã. Mas eu percebi que é uma boa ideia da Estrela da Manhã. Não carrega. Pois a Estrela da Manhã. Pra Zaep. E com isso é a vez de Doyon. Não, Doyon não. Pode ser seu último turno, grande guerreiro. Pequeno grande guerreirinho. Pequeno grande guerreirinho. Vai faremos esse sexto valer. Não fez esse sexto valer. Meu turno, né? Não, calma. Falta tipo todo mundo. É que o Xeratã foi de vez. Pra Zaep. Pra Zaep tá aqui. Pra Zaep ataca depois. Ah não, ele tá com o debuff então antes da arquivista mesmo. Tem um buff que o outro lado do outro cai. Fora que ele era mais... Olha, olha. Acho que ele é naturalmente mais rápido. Não, não. Ele tem a meia velocidade. Oh. Mas agora ele é mais rápido. Por causa do Sukai. Pode atacar pra Zaep. Soco Big Bang. Não foi. Por algum motivo. Eu mandei a mensagem. O bot morreu. Ele voltou, ele voltou. Voltou? Não, não voltou. Ah foi, foi, foi. Voltou! 16 pra tu, 15 pra mim. Momento, antes do foco atingir o desastro de cima das matérias. Pra aumentar em 50. Tecnicamente você não pode. Porque é sempre a ultima coisa que você faz. Você não pode ativar algo depois de atacar. Com a criatura. Ué, que eu fiz dele na hora de atacar mesmo. Não, não. Se uma criatura conseguir atacar ou for algo, próximo tudo dele ele tá bufado. Porque ele se ativou pro próximo dano, não pra esse. Nesse caso a gente ativa o buff pro Ptolemy. Cara, agora que eu tô pensando. Depois que o... Que o Doyon morrer... Não, não. Ó, o bônus é pra ele. Ele não dá bônus pro bônus. Bônus é só pra ele. Uma vez por tudo que uma criatura constela atacar ou for algo do ataque. Se não é sério, cara. E ganha um bônus enquanto quiser. Muito bom. Tá, aqui erramos daí. Então, ele deu 100 de dano. Ele tá preparado pra fazer doir depois. No próximo vai ser... Vai ser mais. 150. Pra fazer doer. Ele tá pronto. Voltando agora pro Ptolemy. Ó, Abreu, eu só tô pensando uma coisa. Não, é o meu bicho, é o meu bicho. Depois que o Doyon morreu... É meu bicho, Alexia! Foi mal, ignora. Nora aconteceu. Ele ataca. É, ele vai matar o Doyon. O Doyon foi de base. E tomou 10% de corrupção. O vírus tá corrompido. 20% de... Coínas já me doeram um tadinho. Tadinho? Tá feliz, boys. Ptolemy. Você quer realmente chamar ele de tadinho, Abreu? O Doyon? Vou. Eu tô com 70. Ah, mas é um problema totalmente seu, o Doyon. O Doyon é um filhote. Eu sou alguém que não tava nem envolvido com a história. Tava sim. 15. Menos 100 de dano. Menos 100 de HP, perdão. 2. 2. 2. Ah, surgiu o Pras-AP, tia. Só pra constatar, a matéria que eu desanciei foi o Alguedd. Ok. Yord? Pode. Vamos pra porrada. Por favor, fracasse. É, não. Fracassei, fracassei em geral. Mamei. Dois. Fracassei demais. Quatro. Ah, não. Foi quase. Foi quase. Fica. Eu posso dar revive, né? Pode. Você vai gastar o pool especial do seu. Ah, não. Madre, dá pra fazer invocação. O Lorde ataca vesguíssimo ali. Sukai-chan? Calma, tô pensando. Acho que eu vou atacar também. É, não tem muito eu vou atacar, não é? Eu ataco. 15. Quanto? 15, 15. Quase no 20. Dois. Dois? GG. Você sofreu o que eu sofri. É sempre em boss que eu tiro dado ruim. Sempre. Quanto de vida já foi nele? Ô porra. 840. Nossa. Todos, exceto Ptolomeu, da Alex e Presa F. É tão raro a luta e tanto bicho que eu tenho que ser preso. Só foi eu, né? É, depois Presa F. Eu vou usar o revive. Sabe aqui em volta dos mortos? Aqui em volta dos mortos. Com certeza não é o Razal. Não, é o Alga Ed. E mais uma vez o efeito dele se ativa. Que é pura invocação. Com isso vem Leones. E no meu turno eu faço outra invocação de Y. Você já fez seu turno especial. Você fez item e invocou algo. Você não pode invocar. Não. O Alga Ed trouxe. Mas ele não foi invocado normalmente. Ele tem que revivir. Ou é verdade. A gente tem dois ainda pra bater. Tudo certo. Ainda posso paralisar ele. Não. Tem o Alga Ed. Você invocou o Alga Ed. O Alga Ed se invocou realmente. E você pode bater normal com o Alex. Calma. Eu posso fazer isso. Agora eu estou confuso. Porque no turno passado eu usei um item. E eu ainda fiz a invocação de Y para um Z. Porque eu não posso agora usar item e fazer uma invocação normal. Não. Normal você pode. Normal você pode. Eu vou fazer então uma invocação normal para trazer o E. Leones volta e Alga Ed volta. Bate. Leones... Leones acabou de chegar. Como assim ele volta? O Alga Ed chega e... Ele volta. Ele volta. Vai. Mais uma vez. O poder de Carricorn se ativa. Genial. Com muito poder. Tomo. Lâmina de espada. Alga Ed é 60? O bicho veio pra bater. Alga Ed é 60. E só porque eu posso eu bato como tipo água. E Leones... Menos 70. Esse povo que não coloca os nomes no bregação. Acertou? Eu não consigo ultrapassar de 22. Ah. Deixa eu ver se eu ac... Vamos descer o... Bossa tem pouca mobilidade. Dois é o que? Dois é o que? É caro ou é coroa? Tá ali ó. Não esperei. Dois é coroa. Mais uma vez ele não é paralisado. Quanto presa ep. Presa ep e a porrada. Não tão monumental. O bote morreu. O bote morreu. Pra você espetacular. A porrada foi monumental. A porrada foi monumental. Acerta... A criatura. Ela vai um pouco pra trás. Ela parece que tá cansada. Porém... Ela começa a brilhar intensamente. Não pode fazer isso de atorno não. Isso vai explodir. Ela está no estágio doida. Ela ataca duas vezes por turno. Vamos descer o cacete. Ela ataca duas vezes por turno e... Por turno não né. Duas vezes tipo... Ela tem dois ataques agora. Tem cartinha pra segunda fase? Não. Ela mantém a mesma carta. Só que ela pode atacar mais de vez. E ela pode usar energia. Tá tudo certo. Ela tá sem a ult. Sem a ult. Vamos lá. Ah... Tá. É o boss agora. O importante é ela não poder lutar na nossa cara. Sukaimon. Ah o boss mudou de coisa? Faz? Não mudou de... Sukaimon. Sukaimon desvi... Mas vai batendo... Sukaimon? Vai batendo Sukaimon primeiro. Perdão. Sukaimon é tipo constela. Só bota o nome do... Do Algued e do Leonis na listinha de coisa. Por favor que tá bem confuso. Como assim? Na listinha de quê? Ah tá. Na listinha de turno. Peraí. É que eu pensei que o boss tava em cima. O presal é que também não tá. Era... Tipo eu pensei que o boss tava aqui. Tava junto de todo o texto. Ele tá junto com o texto. Ele tá junto com o texto. Não. Esse boss tava separado. Então. É porque tem que ser separado. Não jutei tudo. É essa ordem. O Peraí. É só o Discord que é bugou. Tá faltando um. Eu tô Prezaepic antes do boss. Prezaepi. Não é Prezaepi? Sei lá. Não é Prezaepi. Jorge. Aqui na carta tá Prezaepi. Nome complicado. Se esquiva, Tsukaimo. É Prezaepi mesmo. Constela. É Prezaepi de Prezaepi? Ah, gente! Vai, se esquiva. Isso não é importante agora. Tá, tá. Pelo amor de Deus, foco. Cara, vai no tabletop. Já rodei o meu. Quanto foi o seu? Oito. Sucaimon vai de base. Puta merda. Quantos danos esse bicho dá? Noventa. Puta da merda, Sika! Dá pra dar revive. Ok. Ptolemy? Quanto de dano você dá? Quanto de dano você dá? É... 200. Foi o Ptolemy que bateu ou é 100? É 100. Foi o Ptolemy que bateu ou é 100% de dano você. É o boss de novo. Meu Deus, eu dei zoom no negócio e vi os desenhos que fizeram ali. E quem ele vai bater? Ele gasta uma energia pra se curar e uma energia pra aumentar o dano. Não, ele está se curando. Ele pode usar a double energia por tudo. Ah, já falaram. Gasta o turno inteiro pra nada. Não, o energia cura só a 20, como eu sou o turno inteiro bom. E ele ataca, quem é o mais fraquinho? Quem é o mais caquético? Fodei. Você quer realmente que a gente responda isso? É, a Alexia é a mais caquética. Alexia, você é algo. Que bonito. Eu não conto como Constella, né? Você é Constella. Tá na sua carta, você é tipo Constella. Você é Constella e conta como Mago, por causa do Astrolete. O Leonis, o Leonis, ela danca pra mim. Então, o Leonis toma 90, 110 de dano. Me... Toma o time burn. E tem chance de ficar confuso, além de pegar 10% de fulmino. O bichinho mal chegou, acho que ele é a minha criatura com mais corrupção já. O Leonis só apanha, velho. Tadinho. Ele chegou pra apanhar. Caiu o cara. Deixa eu ver se é cara que eu preciso. Nunca lembro. É cara. O Leonis tá confuso. Ele não pode fazer nada até a cena com ele. Você acha que eu não posso fazer nada com ele? Você pode gastar um item. Sim, você pode. George! Não, não. Você ainda não entendeu o que vai acontecer. É que eu tô chocando. Eu já entendi. Eu já entendi. Vem focar os 3 Exceeds do caralho. Cara, é o momento, Chica. Tem que ser um razo. Cara, seria muito foda se tivesse uma junção dos 3 Exceeds. Cara, eu vou descer a porrada desse bicho mesmo. Não tem o que eu fazer. Olha, o pior é. O Pitolome tem uma outra versão dele. Só que eu não tenho desloqueada. Dá pra usar direto o Pitolome pra fazer o Chibi. Quanto deu? 12. 12. 7. Você dá dano. Nice. Mais 50 para a conta. Migalinha. É, Tsukai tá morta. Alexia. Tá muito bem o que eu vou fazer. Exceed o Chocan. Exceed o Chocan. Quem que você invoca? A merda. Vou botar no... Bota só o ômega, né? Minha pergunta não faz sentido. Qual é a velocidade do ômega? Invoca. Outro Pitolomeu. Deixa eu ver... Nélio, vai invocar outro Pitolomeu. É. Invoca minha segunda cópia. Invoca minha segunda cópia do Pitólome. Usando a minha habilidade, Aralto do Dragão. Pera, que dá, Pera, que dá. Tem que adaptar a sua Aralto ainda. Até hoje. É que também você não quer chegar em uma situação tão fodida pra precisar do Aralto. Ele tem dois. A gente já fez isso. Tanto que ela despertou essa habilidade. Ok. Não, não. Mas desde que eu invoco outro sistema. Então ele vai ficar depois do Pitolomeu. Ok. Depois do Boss, na real. Ómega. Eu ainda posso dar item, né? Item você pode. Eu vou dar rebarco pra trazer o Doion de volta. Resurra, Doion! O Lord virou um NPC de tanto Boss que tem na sala. É. Bom dia. Eu sou um NPC genérico do jogo de Pokémon, enquanto Kyogre e Groudon descem a porrada em Sotópolis. Doion surge novamente. Refúrge, Doion! Então, Doion. Tipo, o Raikwaza tava aparecendo, eu tô... Eeeeee... Oh, o Raikwaza tá aparecendo, ele não tava sentindo. Ele não tava sentindo. Quinze. Ok, Doion já foi. Ahn... Pra Zep. Doion. Véi, eu acho que... Tá, eu fiz ao jeito. Ahn... Doze. Eu tenho que tacar o meu. Tomei. Mais 100 de dano. 230 que ele já tomou na segunda força. O maluco invocou três Zordes, véi. Ahn... Arquivista Tian. Vai atacar a Alexia. É Tian ou é Kun? Não tem sexo, então. Até onde eu aceio... Bosses do Kroo não tem sexo, então. Bicho. Ai, mas não tem 20, 20! Ah, 14. Pelo que parece, eles são massas de maldade. 17, Alexia. Fudeu. 90 de dano. Burn. Ih, deixa eu tacar o Confusas. Eu acho que eu morri. Você não tava full life? Não. Eu tenho 10 de vida. Tem um Bunny te pegar, você morre. E você tá confusa. Alguém tem que te curar. Caralho. Eu não tenho item de cura. Você pode pegar na bolsa dela, mas seu turno vai difícil. Ah, na bolsa? Eu não sabia que eu podia ir. Ômega. Eu deixo a nível de menos. Cara, o Ômega pode pegar o item. Não, Ômega não pode. O tamanho da porra do Ômega. Se ele tocar na Alex, ele mata. Ele esmaga. Anel de energia. Ômega esmaga. É, Tim. 3. A energia não tá tão grande. Ih, acertou. Não tá grande, mas acertou. Oi? Não tá tão grande, mas acertou. É. E ele precisa de cara. Cara é 1 ou é 2? Nunca vou lembrar. Cara é 1. Deixa eu ver. Paralisou. É o Paralisas. Ah, Pitola tem ataque garantido. Sem de dano. Taca. Ah, Boss vai tentar sair da confusão. Tá paralisado. O Boss tá confuso? Paralisado. Tá paralisia. Reformulando, perdão. Tá bom. Ah, D2 pra tentar sair. 1, sai. 1. Fudeu. Ah, não. Fudeu. Ah, ele vai atacar. Fudeu. Ah, no fim, galera. Tomamo no cu. É, seu fim. Você não pode nem esquivar. Ele só te dá dano garantido. Oh, morri. Alexia tá em coma. Puta que pariu. Então, é. Você desacordou, né, Alexia? Tecnicamente, seus bichos... Puta merda! Achei que eu já fumi. Achei que eu já fumi. É que tecnicamente você tá morta. Você só tem que você pode ser salvo. O que o Lorde sempre faz. O que aconteceu? Voltei agora. O boss me focou. Eu vou deixar o Lorde fazer a ação dele. Depende da ação do Lorde, a gente vai optar. O que você faz? O que aconteceu com a Alexia? Alexia acabou de focou. Me tira uma dúvida. Eu posso usar o cristal de teleporte em outra pessoa? Pode, mas ela tá morta. Ela vai te desmontar, tipo, uma cura em coma. Você pode. Tá, ela não tá morta. Ela tá em coma. É, mas você não sabe o que vai acontecer depois. Eu posso escolher pra onde leva? Sim. O cara vai mandar lá pro Tom. Vai pro Tom! Sim! Cara, não sei por que o boss não é fantasma. Eu não dá pra si. Como é no sentido o arquivista perdão ser fantasma? Ah, minha mente falou que ele tem cara de psíquico. Depois eu vou ver isso. Cara, o Darkrai é Dark. E ele parece um fantasma. Tá, gente. Não, mas vamos lá. Tem outra nossa fera ainda. Tá. É, só por dúvida. O Lord vem daquela cena e ele lembra alguma coisa ou não? Tá com o dado, verdade. Tá com o D20 puro. É dado de quê? Puro, D20 puro. D20 puro? Vai aqui mesmo. 17. Ah, te causa lembranças de, tipo, que você já teve uma história com a Alexia, tipo, no sentido que você já fez missões com ela, ela já tá ferida, então você acabou de desenvolver novamente o sentido protetor de Alexia. Ok. Eu já ia fazer isso mesmo. Então, combina com a cena. Basicamente, você voltou a ser protetor. Cara, eu ainda tenho uma ação, né? É, sua ação não foi feita ainda. Cara, eu vou sacar o meu teletransportador. Você. Eu só posso usar um? Teletransportador, sim. Ok, ok. É, então vai isso mesmo. Não morri pra ruína, mas morri pro arquivista. Tecnicamente, você tem chance de matar ele. Tecnicamente. Cara, eu vou ir até a Alexia correndo. E o Lorde, ele só vai dizer. Tipo, ele não vai só dizer, ele vai usar o teletransportador também, mas ele vai dizer. Desculpa. Menos você, tem que sair viva. Eu quero teletransportar ela pro Tom. Assim que você transporta, Suque, Presaep Suque, Doyon Suque, Ptolome Suque, Ômega Suque. O Lorde, ele vai levantar, Vai sacar a espada dele, Olhar pro arquivista, E vai dizer. Agora é só eu e você, Seu desgraçado. Você ainda pode atacar, Porque você não fez o seu ataque do Tom. Você fez só um... Cara, eu vou atacar. Eu vou errar, vou. Você tem energia, Gasta energia, faz tudo, Lorde. Pelo amor de Deus. É verdade, né? Eu tinha esquecido disso. Eu admito que eu tinha esquecido disso. Cara, eu posso usar mais de uma energia ou só uma? Só uma... Porque aí você não é bosta. Ah, beleza, beleza. Eu, se fosse você, Aumentava o dano. Não tô dizendo nada. Mas já dizendo. Cara, é... É que, tipo, Eu posso usar uma energia pra garantir o ataque. Como assim? O ataque tá na carta, não? Não, não. Você não garante. Você não tem uma carta a golpe. Ok, ok. Você só aumenta ou não? Vou usar a energia na conjuração de espada E provavelmente vou errar o ataque. Você tem certeza que você quer fazer isso? Ué, mas isso vai aumentar o dano. Se você conjurar a energia, Você ainda vai gastar seu turno. Você não pode usar a sua energia pra conjurar o... Não, não, não. Não, não. Vai dar energia pra aumentar o dano. Vai dar energia pra aumentar o dano do conjuração de espada, Que é o nome do ataque. Ah, tá. Eu pensei que você queria conjurar chamas. Eu tava ficando maluco. Não, não. Então vai. Ih, partiu errar. Dezoito. Dezoito é um número bom. Eu não tenho bônus. É. O Sika vai tirar mais alto? Com certeza. Tirei oito. Ok, ok. Setenta de dano. É o fim do boss. É o fim do boss. Ele tá vivo. Mas com muita pouca vida. Muita pouca vida. Ele vai me matar, Sika. Ele deve ter deixado um poison do Antares antes do bagulho. A questão é, tecnicamente, Lior, Ele vai me matar. Você consegue tomar um golpe dele Antes de morrer. Eu tomo burn. Então, você tem 140 de HP E como você morre em volta? Só que eu tomo burn. A minha, meu companheiro. Burn é 10 de dano por turno. Ah. Malu. Se esquive, Lior. Por favor. Que ele é... 9. Ele vai atacar duas vezes, lembra disso. Puta que pariu. Pelo menos eu tenho mais um de esquiva. Mesmo que eu escuto desbuff. Ai, quase que ele tem. Você esquivou do primeiro. Segundo. 17. Puta merda. 90 de dano. Burn. E eu vou atacar o D2. Se cair, cara, você tá fudido. Você vai ter que tentar sair da confusão. Porra. Não, você não tá confuso. Eu já aceitei que o Lorde vai morrer. Você não tá na confusão. Você deu bom. Deu bom. Boa, eu já aceitei que o Lorde vai morrer. Bate, Lorde. Ou foge. Você pode fugir também. Peraí, eu só vou atualizar a minha ruína. Calma. Fodeu. Ou você bate ou você foge, Lorde. Cara, não tem como fugir. A porta tá trancada. Eu vou bater. Você tem outro cristal de teletransporte, seu do Zeruel. É verdade, né? Ô, Sika. Peraí, só me tira uma dúvida. Ele tá muito com cara de quem vai morrer? Ele tá com muita cara. Ele tá com muita cara de morrer. Foda-se. Esse Lorde adora batalhas. Vamos pro pau. Se eu morrer, a culpa é minha mesmo. Exato. Se foda, eu já ia morrer. Ele também foi bem mais sentido você querer lutar até o final. É. Por favor, Dadinho. Dezoito. Por favor, Sika. Eu peço desculpa. Eu peço desculpa. Porém, eu tirei vinte. Eu tenho, Sika. Rola sorte, na moral. Não, se tu gastou sua sorte toda, não tem o que eu posso fazer. Não, você rolar. Não, porque eu vou rolar sorte. Você não quer revolar não, Sika? Não, eu não quero. Por favor, na moral. Não, é assim que funciona essa peça. Pelo RP. Não, não. Pelo RP, na moral. Não, eu disse que você tem que esquivar de dois golpes. Pra sair vivo. Ah, verdade, né? Era dois. Eu não ia ganhar de qualquer jeito, eu já ia morrer. Não, não. Se você acertar, se você matava a criatura, você errou. Agora você tem que esquivar de dois golpes. Você tem que conseguir tirar dados mais altos que dois. Tá com o seu primeiro? Ah, eu não vou conseguir. Você sabe. Não precisa sonhar. Você já chegou tão longe. Tão longe pra morrer. Basicamente é isso que é um RPG. É isso, galera. Pronto. É, você tomou um. Já vou e já pensem no próximo. A criatura dispara uma magia de fogo. Ela te acerta. Cara... E você é incinerado. Tá. Antes de ser incinerado, o Lorde, ele só olha pra cima. Ele abaixa a espada dele. E ele apenas diz. Bom, obrigado por tudo. E ele abre os braços aceitando o discirinho dele. O arquivista venceu. E o Lorde está morto. Bill e Congro, vocês querem a de vocês agora? Ou você quer ir pra próxima sessão? Cara, depois, cara. Então, o que é isso? Tá bom. Então, aqui, terminamos a sessão. Lorde foi morto pela criatura. Alexia foi parar com o tom. E Bill e Congro se preparam pra enfrentar a criatura deles. Porém, eu quero já que vocês estão contando pra ver quem vocês vão enfrentar. Que? Pergunta rápida. Pergunta rápida. Tô aí. E por que ele era o único que ignorava a criatura na frente? Como assim? Em todo combate, você tinha a criatura na frente e você fazia a gente rodar pra você não acertar o amiguinho. Eu passei o combate inteiro atrás do Prezaep. Porque tinha um espaço. Tinha um espaço de um metro, mas tinha... Você não estava exatamente atrás dele. Se você estivesse exatamente atrás dele, você estava meio que na lateral. Aqui, você vai enfrentar, Bill. Tá com um D2. D2. Que os bosses não vão repetir. Um. Um de novo. Bill e Congro. Não sei se o Congro se é entre nós. Pera aí, pera aí. Eu acho que sim. Eu fechotei meu top. Rapidão. Eu tenho uma nova regra pra ver se eu botar. Eu fechotei meu top. 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 Eu tô com quem fica atrás da minha criatura. Calma, cara. Não bota ainda não, porque eu botei meu top. Não fechou aqui. O Bill se silenciou. Meu bagulho tá pegando aqui. Deixa eu ver se só se marcar. O Stange não sei o que acontecer com ele. Deixa eu ver se marcar. Ele aparece. Ele deve estar olhando outra coisa. Aí. Pronto. Voltei. Tá feito meu top. Tá feito meu top. É, filha. Cara, não ia dar com a situação. Tipo, o Lorde não age bem sob pressão. No fim da aventura. Vamos lá. Então, Bill, você e Kongro estão diante a uma criatura que se parece um gongro. Meu Deus, eles estão contra o Avatar. Vocês estão contra o Avatar do destino. Tá fodeu. Galera, fodeu só no peixe, tá? Fodeu. Ok. Fica pelo esse boss. Que nem é no jogo. Não é dinheiro com o outro. Então, fica pelo Avatar do destino como se fosse no jogo. O Avatar do destino é o boss mais forte da luta de guilda. E aqui terminando a sessão de hoje. Veio. E aí... E aí...